Hoje, em qualquer lugar do mundo. Lacey Spear, de De Rose e Mary Beth Dine. Três mães que ficaram conhecidas internacionalmente por terem usado seus filhos como forma de chamar atenção. Se não mataram, adoeceram aqueles que deveriam proteger. Síndrome de Munchausen por procuração. Esse é o nome por trás da maldade. Quantas pessoas agora mesmo resolveram ser pais apenas para conseguirem ser amados, amados pelos outros. Confira a minha conversa que tenho com o doutor Carlos de Faria para entendermos até onde pode ir a carência humana. Diretamente de um dos endereços mais famosos do Brasil. De um dos principais cartões postais da cidade de São Paulo. E com as transmissões feitas dos nossos estúdios na Avenida Paulista. Eu sou Beto Ribeiro e este é o Crime S.A. Adoro ficar aqui tentando dublar a abertura. Às vezes dá certo, às vezes acho... Ah, já tá fazendo as mímicas. Mímica não, como é que você fala? Não, você é o quê? Meus emojis com animação, é isso? Então vamos lá, por favor. Sejamos todos muito bem-vindos. Por favor, não deixe de se inscrever, curtir, compartilhar, ligar sininho. Marque nas suas mídias sociais, marque a todos nas suas mídias sociais. Se puder, seja membro, se puder, tá tudo certo, daí você venha com a gente. Até o final desta live emocionante sobre pessoas carentes da vida. Hoje vamos falar de um assunto, síndrome de Munchausen por procuração, mas é óbvio que eu vou bater também no síndrome de Munchausen e falar da carência como um todo, até pelo narcisismo de algumas coisas. É uma coisa interessante porque eu estou com uma sensação, vou deixar um prólogo aqui, eu estou com uma sensação de que as pessoas estão usando animais para aparecer e sempre o animal está doente, isso sempre me preocupa. Tem um cara, eu já vi um cara em Genova, já chamei até a polícia, está sempre o cachorro lá caído, ele, me ajuda, o cachorro fala assim, cara, você não sou idiota, você estava lá em cima, você estava dando... O que você está dando para esse cachorro? Chamei a polícia, ele sumiu. Então, assim, as pessoas usam cachorro para conseguir... Tem gente usando crime para conseguir pix. Então, acho que tem uma coisa que é Munchausen, que é uma coisa interna, e tem outras coisas que as pessoas vão abarcando pela esperteza para se darem bem de alguma maneira. A gente vai entrar em tudo isso. Bom, isso é uma coisa... Bom, primeiramente... É o malandro. Primeiramente, boa tarde a todos vocês, queridos que estão em casa. Vou começar mandando... Não, beijo ainda não, nós temos pessoas muito mais importantes aqui que eu quero falar delas. A Rosana Marcondes e o Sérgio Marcondes. Apesar do sobrenome... Ei, o casal Marcondes. Não são casal, ele é cunhado dela. Estão com o microfone aqui. Casal por procuração. É o casal por procuração, maravilhoso. Sérgio, você que pegou o microfone primeiro, já vamos com você aí direto. Vamos lá. Quando é casal, eu sempre pergunto quem é que veio primeiro. Se é o homem ou a mulher ou a mulher, a mulher, quem veio primeiro. Mas vocês não são um casal. Você gosta de crime? Como que você chegou aqui e descobriu que sua cunhada também gostava do canal? Eu estava nos Estados Unidos, então, vendo o YouTube, aí eu peguei pela sua abertura. Chamou a atenção, assim, a abertura. Falei, bom, deixa eu dar uma olhada. Obrigado. Aí a... Eu não lembro mesmo, eu sou que nem você, esqueci do nome. É Lara, eu acho que é da Lara. Ah, da Lara Maria. Isso foi a primeira... Sobre a história, com a mãe dela, não é? Foi a mãe dela. Então, me chamou a atenção e eu gostei do jeito do seu, de entrevista, tudo. Eu comecei acompanhando. Daquele dia eu não parei mais acompanhando. Obrigado. Você mora nos Estados Unidos? Eu morava nos Estados Unidos, aí agora eu fui para a Itália tirar a cidadania e eu vou... Dá para a Itália? É, vou ficar para lá. Ah, mas que coisa chata. Chata. Nossa, insuportável. Como uma pessoa quer morar na Itália? Por quê, né? Não é porque a Itália é um país assim tão sem graça, tão feio. Eu prefiro morar no Brasil. Ah, que bom, porque você está aqui, né, inclusive. Não. Não, que bom que você prefere, porque você está morando aqui mesmo. Eu também. Eu gostaria. A Itália não me... Eu tenho família severina. Eu acho legal passear. Eu acho legal para passear, para morar. Eu gosto do Brasilzinho. É, eu gosto, mas eu gostaria também. Mas a Itália não me faria mal. Você vai morar onde, na Itália? Eu estou pertinho de Milão. Põe só o microfone. Eu estou pertinho de Milão, em Mazati. Ah, que ótimo. Que ótimo. E vai mudar quando? É domingo agora. Domingo agora eu estou indo para lá. Aí você me manda os crimes de lá também. Arrivederci. E a Rosana Marcondes, no final, por favor, pergunte, comente, tudo. E a Rosana, você já gostava também do crime S.A.? Quem contou para quem? Ele me indicou, ele falou, olha, eu estou adorando, eu estou adorando e eu quero te apresentar. Aí comecei a ouvir, a ouvir, a gostar e toda vez que ele vem para casa, ele fica ouvindo, ficamos ouvindo juntos e eu adoro. O que você gosta de crime? Por que você gosta do canal e o que você gosta de crime? O que te atrai? Eu gosto, assim, de imaginar a cabeça da pessoa. O que levou o cidadão ou a cidadã a fazer isso? O comportamento humano. É. Por que a pessoa chegou nisso? Porque pessoas ditas comuns nunca fariam isso. A pessoa precisa chegar em um nível de loucura, de maldade, de crueldade ou de doença para chegar a isso. Então, isso me encanta. Você também é isso, o motivo? Se você quiser. É o comportamento? É o detalhe? O que é? É complicado a gente tentar entender o porquê chega nesse ponto. Então, isso que me chama a atenção. Eu gosto de ouvir essa entrevista para saber, tentar, não adivinhar, mas, assim, um dia, se acontecer alguma coisa parecida, a gente já tem uma noção para chamar a atenção. Você sabe que isso é uma coisa interessante. Você tem a Tainá, a mãe da Tainá veio aqui, me deu entrevista, ela assistiu ao canal e, quando a filha dela sumiu, ela assistiu ao canal e, quando a mãe dela, a filha dela, a Elane, que é a mãe, quando a Tainá sumiu, ela aprendeu que não existe 24 horas de espera, que o local ali, o possível local de crime tem que preservar, ela foi muito rápida, em função do que ela estava... E eu fiquei muito feliz, porque ninguém está livre de crime. A gente também gosta de saber do crime, para a gente se sentir um pouco afastado de ser um autor, mas uma vítima, de repente, a gente pode ser também. Mas, olha, no final, vocês, por favor, comentem, conversam. Muito obrigado por vocês estarem aqui. Muito obrigado. E a gente está aqui, depois vocês já perguntam tudo. Cara, vai ter os beijos aí, teus queijos, teus tudo. Pessoal, primeiro, um aviso, eu não consigo mandar beijo assim no dia que vocês pedem, porque, vocês sabem, a lista está de veras. Então, vai hoje para a Vitória Mendonça, vai para a amiga dela, Maria Aparecida, a Drix Romano, a Vitória Mendonça, a Renata Rosa, a Carla Pereira, de Santa Catarina, a Fernanda Morbeck Almeida, Mariana Nova, Vânia da Silva Lima, lá de Itu, o Júnior Amorim, a Roberta Portela e a Renata Biancalana, minha querida Renata Biancalana, que me segue, tal, a Marcele Silveira e o Daniel Bonetti. Também, um aviso aí que a nossa fila está andando, graças a Deus, lá no consultório, então, os interessados podem fazer contato e deixar seu nominho, porque, aos poucos, vai indo tudo. Vai conseguindo fazer, vai conseguindo abrir horários. É, estou abrindo os novos horários agora, então... Madrugada... Ah, é meio um banalte pessoal, meu patrão é horrível. Que é você mesmo, que é o pior dos patrões. Então, a gente vai que vai. Um beijo aqui que o Aru passou, a lista do Aru, é a Cris Nascimento de Londres, olha, lá em Londres, muito obrigado, Cris, um beijo. E para a Nayara Brito, um beijo para as duas também. Hoje nós vamos sortear um pai do mistério, que é o Edgar Allan Poe. Tem uma série que eu até falei aqui, da queda da casa dos Usher, lá na Netflix, que é feito basicamente... Basicamente, não, é feito tudo em cima dos contos. Aqui é a obra completa. A obra completa, não sei, mas tem o escaravelho do ouro, o corvo, o gato preto. Então, tem as principais e que também é muito... Eu gostei dessa coleção. Se você não for sorteado, para quem mandar superchat, a gente vai sortear no final. Se você não for sorteado, tem lá na livraria Drummond, é só ir lá, aqui na Avenida Paulista, aqui no Conjunto Nacional, mostrar que é inscrito no canal e ainda ganha 15% de desconto. Isso mesmo. Para todo o resto. Melhor livraria agora do momento. Avisando que a gente vai ter lives especiais no final de fevereiro e vai ter live presencial. Em breve a gente já vai... Vai ser aqui no Conjunto Nacional. Então, em breve, acompanha aí no Comunidade do YouTube, acompanha no meu Instagram e aqui também nas lives, principalmente, que a gente vai dar direcionamentos como você consegue garantir o seu ingresso para ver live ao vivo, como todo mundo... Vai poder ter um pouquinho mais de duas pessoas, três pessoas. A gente vai ter um espaço grande que a gente quer que todo mundo vá, que encha para a gente festejar juntos. Então, em breve eu já falo disso, acho que amanhã já vai dar para falar mais coisas. Não é isso, Aru? É amanhã que a gente vai poder soltar... Aru, é isso? É amanhã que eu vou poder falar sobre os sorteios. Não é... O sorteio, não. Sobre os ingressos para... É, é isso sim. Ninguém... O Aru não está me olhando. É isso sim. É isso sim. Né, Rodrigo? É o Rodrigo, sabe? É ele que vai me falar. Carlos, síndrome de Munchausen para procuração. A gente tem alguns casos que são icônicos e eu não vou entrar em detalhes em todos eles, porque eu já fiz um comentado grande sobre a Didi e sobre a filha dela, a Gypsy Rose, que é um caso que tomou muito agora, muito forte, porque a Gypsy foi solta depois de 10 anos presa, ela tinha sido presa lá em 2015. Uma menina foi usada e abusada pela mãe para ser o centro do... Ela usava a empatia por uma menina que tinha tantas doenças para conseguir, inclusive, sobreviver financeiramente. Então, a Gypsy, quando se percebe dentro daquilo, a Gypsy não podia andar, a mãe colocava em cadeira de rodas, ela tinha sonda estomacal, ela inventava, ela conseguia convencer os médicos, a gente vai entrar em toda essa parte de como as pessoas conseguem convencer. E a Gypsy não sabia nem a idade que ela tinha. Ela achava que ela tinha 14, ela achava que ela tinha 16. Quando ela mata a mãe, lá em 2014, ela tinha, na verdade, 23 anos. Então, ela tem esse caso aqui, um comentado. E ela foi solta agora e ela está retomando a vida. É uma menina que eu tenho dúvidas de dizer que ela é uma assassina, apesar de ela estar premeditada, desenhada. Ela, na verdade, precisava tirar o demônio da vida dela para ela poder viver. E ela tomou 10 anos de cadeia. Uma pena que o namorado dela, à época, pegou prisão perpétua. Eu acho que ela deveria ter... A Tessa me falou que, no meu comentado da Gypsy, eu perguntava um negócio. Qual que é a pergunta e qual que é a resposta? Você estava analisando muito a questão dela viver um conto de fadas o tempo todo, precisar, inclusive, do príncipe para despertá-la e tudo mais. E ela entra na rede social, escondida da mãe, e cria o nome de Amy, Amy Rose. E você falou que... E você falou... Você falou onde será uma coisa... Deve ser de algum conto de fada. Por conta... Eu fiz uma associação muito simples. O nome dela era Gypsy, cigana. E Amy de Esmeralda, que é a cigana do Corcunda de Notre Dame. Pode ser também. Me falaram também que seria por conta do Pequena Sereia, mas tem o gosto da sua, porque é a Esmeralda Gypsy, cigana, que tem de superar a vida. E ela vivia em contos de fadas. Os coleguinhas eram delas. E essa mãe, como as outras que a gente vai falar, para a gente poder entrar, ela tinha uma característica muito forte. Ela isolava a Gypsy da vida, do mundo. Porque o mundo revelaria para ela o que ela, de fato, era. Uma pessoa normal, sendo usada, sendo cruelmente abusada pela própria mãe. A gente tem um caso antes, que é a Mary Beth Tyning, que ela é presa em 1987, depois que se descobre que ela vinha matando nove filhos. Eu acho que é a sereoquilha que mais perdurou em tempo, porque o primeiro filho nasce e morre. De fato, esse parece que morreu de causas naturais. E ela percebe o quanto ela foi adulada, o quanto as pessoas ficaram próximas a ela, porque, na dor, muitas pessoas se aproximam. E ela se fascinou com aquela possibilidade de ser o centro das atenções. Ela começa a ter filhos e a matar os filhos para sempre estar assim. Até que ela começa a adotar filhos, e os filhos morrendo pelas mesmas causas naturais. Quando você não tem sangue, ela se percebe, na verdade, que aquelas crianças que estavam sendo mortas. Ela é presa em 1987. Ela também já está solta. Ela tem hoje 81 anos. E ela está solta. É engraçado que ela pegou a prisão perpétua, mas eu acho que nos Estados Unidos vai ficando velho. Eles vão soltando para até não ter mais que... gastar dinheiro com você. Então, isso aconteceu com uma das mulheres do Charles Manson. Aconteceu também com a Mary Beth Tyning, que é essa senhora dos cabelos loíros. Olha, uma senhora Laudate Reutemann, assim, elegante e tal. Mas uma assassina de filhos para ser amada. E tem um caso mais recente que acabou de... É horrível falar isso, mas acabou de comemorar 10 anos da morte. Eu tenho que pegar o nome, porque esse eu não guardei o nome inteiro. Que é o Garrett Spears. Acho que é isso que eu estou falando certo. Garnett Spears. Ele morreu em 23 de janeiro de 2014. Então, acabou de fazer 10 anos da morte dele. Essa história eu acho ainda mais doida, porque a mãe da Gypsy, ela era uma danada, mentirosa, mas ela ainda criava uma história e que ficava só em cima daquela menina. Para ela, se ela tinha um foco, que era, inclusive, acho que a gente vai entrar nisso, mas de a menina ficar eternamente para ela. A Mary Beth nem tinha, porque morriam bebês. Morriam, vai, dois, três anos. Então, ela não chegava a ter... Não virava uma amiguinha, porque é como virou a Gypsy da Didi. No caso da Lacey Spears, que é uma moça ainda jovem, ela tem um desejo de mentir muito grande, porque ela, aos 25 anos, tem o filho, menino lindo, e logo que o menino nasce, em 2009, se não me engano, ele nasce em 2009, ele nasce em... Não quer pôr óculos, dá nisso. Ele nasce lá em... Deve ter nascido. É, nasceu em 2008. Nasceu em 2008. Ele nasce em 2008, mas logo em seguida que ele nasce, ela já começa a construir nesse garoto internações. Ele chega a ser internado 23 vezes seguidas. E ela já, à época, ela se descobre com o blog, com o MySpace, uma forma de dividir a vida dela com os outros e, assim, ganhar, inclusive, a empatia de leitores. Coisa que a Didi fazia também. Ela tinha um Facebook bem bombado para conseguir dinheiro e tal. A Lacey Spears, ela não ia muito para esse lado do dinheiro. Ela ia mais pelo lado de ser conhecida como uma mãe que fazia de tudo pelo seu filho. Ela era muito doida. Ela pega, começa a cuidar, inclusive, do filho da vizinha e começa a pôr foto, falando que ela é a mãe do filho da vizinha também. Ela inventa que o pai do menino, do filho dela, do Garnett Spears, era um policial que tinha morrido no acidente trágico e tal. E o menino vai sendo sempre internado, 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 e ela consegue convencer, porque, assim, o menino vai perdendo peso, ela fala que ele não está comendo, ele precisa comer, e ele está vomitando. Então, ela consegue fazer uma primeira operação, que era colocar uma sonda gástrica, aí ele vomitava, daí ela falava que ele estava vomitando, daí ele consegue fazer uma segunda operação para impedir de o garoto vomitar. Olha que doida. Aí ela vai crescendo naquilo, e ela sempre que estava no hospital, ela faz um blog que era a vida do filho, e sempre nessa coisa do hospital, mas mostrando que ela era uma mãe presente, que ela era uma mãe participativa, que ela não desistiria nunca do seu filho. E ele tinha sintomas que nenhum médico conseguia entender. Coisa que a Gypsy também tem, mas como ela já era mais adolescente, quando ela, inclusive, vai orquestrar a morte da mãe, tem até na série The Act, fantástica da série de ficção da Gypsy, que o momento que ela está com uma médica, e a médica saca que aquela menina está sendo enganada pela mãe, e ela fala, por que você não pode tomar uma Coca-Cola? A menina fala assim, porque eu morro, se eu comer doce, eu morro. A médica abre a Coca-Cola e fala assim, toma, eu estou aqui, eu não vou deixar você morrer. Só que a menina já tinha criado a barreira. Mas aquilo dá um despertar nela, então ela começa a acordar à noite para testar Coca-Cola, ela começa a se perceber que ela andava, sem a mão. Então, à noite, ela conseguia ser ela um pouco, então ela vai fazendo. O menino, quando ele morre, ele morre muito cedo, ele nasce em 2008, vai morrer em 2014. Ele era muito criança ainda. E ela vai fazendo, como com a Gypsy, que ela fez sonda gástrica e tal, e tudo mais. A Gypsy, inclusive, ela fica com os dentes todos para frente, porque, como ela não mordia mais, os dentes vão todos atrofiando, uma coisa horrível. Esse garoto, o filho da Lacey Spears, ele continua sendo sempre internado, 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 e ela mentindo, e mentindo, e mentindo muito no blog, inventando uma vida que não tinha. Ela chega uma hora a mudar para perto dos pais, onde ela vai viver em uma comunidade hippie. Hippie não, é uma comunidade alternativa. Essa comunidade começa a sacar que a mulher tinha alguma coisa esquisita. Por quê? O menino era visto comer de vez em quando, mas ela dizia que ele não podia. Ela consegue fazer uma nova operação para a sonda gástrica ser quase o estômago para fora, para ela poder colocar alimentos sólidos no estômago. Como o menino passava morno, podia vomitar, aquilo ia piorando sempre, e ela sempre voltava aos hospitais, e mudava de cidade, mudava de médico e tudo mais. Até que, em um determinado momento, o menino fica bem, porque, nessa sociedade alternativa, ele vai vivendo bem, e ela vai conseguindo criar um olhar, uma perspectiva de uma criança feliz. E mudou, inclusive, o blog dela um pouco. Só que ela queria, de novo, pela felicidade, ela não tinha tanto abraço. Então, ela volta pela tristeza. O garoto começa a voltar a passar mal, o menininho punha muita mão na cabeça, ele estava com muita dor de cabeça, ele resolve fazer um exame, ele estava com sódio elevadíssimo, mas um corpo humano não faz, um sódio daquele. Começaram a perceber que estava esquisito, ele entra no hospital melhor, depois ele sai do hospital pior, ele entra no hospital melhor, até que, em um determinado momento, ele fica bem no hospital, uma enfermeira conta para ela, para a Leice Spiers, que ele vai ter alta, e a Leice não quer que ele tenha alta, porque ela quer a tristeza. Ela exagera na dose. Dose do quê? De sal. Ela jogava sal dentro do corpo do menino. E o menino tem uma pressão alta, você come sal, o cérebro dele acabou tendo edemas, que não iam conseguir suportar, até que a polícia, os médicos desconfiam dela, a polícia conversa com o pai dela, descobre que aquele pai do garoto, que ela dizia ser, ele falou, não, esse não é o pai do menino, o pai do menino é outro, a polícia vai até o pai e fala, ela nunca deixou eu ficar perto do menino, eu tento isso a vida inteira, assim como o pai da Gypsy, também era a mesma coisa, aí eles descobrem que o cara que ela falava que ele tinha morrido, era realmente um policial, com quem ela tinha saído uma noite, e ela inventou que ele era o pai do menino, que aquele outro menino não era filho dela. então você percebe no blog dela, uma rede de mentiras muito grandes, mentiras muito, que é o que eu quero entender, se também tem a mitomania envolvida. E nesse momento, a polícia descobre que lá na casa dela, que ela tinha até uma máquina para poder dar comida para o garoto, ela tinha pedido para uma vizinha tirar um saco de comida, de alimentação, e não contar para ninguém jogar fora, só que essa vizinha aguarda, e conta para a polícia. E nesse saco é encontrado que era, na verdade, sal. Ela dissolvia água no sal e tacava sal no garoto. O menino morre, talvez por uma extra dose que ela imaginou que ela tivesse. Ou ele já morre porque ela queria matar. Isso são coisas que a gente vai entrar. E ela também, todas essas três mulheres, foram diagnosticadas com síndrome de Munchausen. A Leice Spiers está presa e tomou só 20 anos de cadeia. Eu acho pouco, mas ela tomou 20 anos de cadeia. Vai sair uma hora, foi presa em 2014, em 2015, vai sair em 2035. Ela é nova, mas saindo uma jovem senhora. Todas elas tiveram diagnosticadas como síndrome de Munchausen. O que é, por procuração, o que é a síndrome de Munchausen? Já vem o nome do barão de Munchausen, que era um notório mitômano, um notório mentiroso, criador de histórias fantásticas. O barão de Munchausen, o barão de Munchausen, e aí empresta o nome para o transtorno factício autoimposto ou transtorno factício por procuração, que é imposto ao outro, nesse sentido. É um transtorno psicológico. Ele é muito raro. Ele é muito raro. Ele não é muito prevalente na população. Beto, ele é um... Antes de mais nada, vamos falar dele. É uma falsificação de sintomas físicos e psicológicos de uma forma compulsiva e continuada. Sempre ligado à doença. Sempre ligado à doença. Não, sempre ligado à doença. Agora, ele não é uma... Ele é um transtorno que é muito difícil de ter essa prevalência populacional pelo seguinte. Porque ele está muito... Ele vem muito camuflado com outros transtornos. Ele vem sempre muito camuflado com transtornos psicossomáticos, que são os transtornos que afetam, que acometem o corpo físico, decorrente a traumas psicológicos, a questões psíquicas. E a própria depressão, que também ocasiona dores e sensações ruins, somáticas, que não necessariamente são doenças existentes no indivíduo, mas são dores, são maus funcionamentos. Ela realmente sente aquilo? Ela realmente sente a dor. Eu estou falando assim, essa é a confusão que dá por conta dos transtornos psicossomáticos, por conta da depressão e a síndrome de Munchausen. Então, há uma dificuldade de você criar esse tipo de diagnóstico. Sem contar que é um transtorno que está muito próximo, está muito relativo a transtornos de personalidade. Então, quando a gente vai estudando eles e descobrindo toda essa trama macabra do crime que essas figuras fizeram, essas mulheres fizeram com seus filhos, a gente vai chegando à constatação que está envolvido o transtorno de personalidade nessas pessoas. E aí você pode ter essas duas vias, o transtorno de personalidade borderline, o limítrofe, e o próprio transtorno de personalidade antissocial, a psicopatia. Então, quando a gente fala... Então, resumindo, quando a gente fala de síndrome de Munchausen, é difícil você localizar ela pela essa proximidade, por essa derivação que acaba tendo tanto da psicopatia como do borderline. Porque eles são formas de ser desses indivíduos relacionados a... relacionados a essa questão do... A Agatha chegou. A Agatha chegou. Só que você deixou a porta aberta. Deixou aberto. Quebrou o raciocínio. Você cortou o raciocínio do caso. Estava lindo. Ah, tá. Bom, enfim. O indivíduo tem essa necessidade que lembra muito também a questão narcisista de que é de receber atenção acima de tudo por conta da doença. Então, aquilo que parece falar, ele tem mania de doença, a pessoa tem mania de doença para chamar atenção, para querer atenção e tudo mais. Sabe? Uma coisa que a gente ouve muito falar disso. Não é? Então, que está também envolto no perfil das doenças psicossomáticas. Então, na verdade, você tem sempre um campo muito complicado para um diagnóstico, porque é muito múltiplo os elementos que estão aí. de base sempre numa questão narcisista, que é chamar atenção acima de qualquer coisa, de uma forma contínua e sem métrica. Isso é a síndrome de... Como é que fala? Munchausen? Munchausen. Porque você fala alemão, eu não falo alemão, falo Volkswagen. Não, na verdade, é Munchausen. 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 Ele é de mim mesmo. Eu sou o corpo doente. Então, eu me utilizo de mim. Eu sou o corpo doente. Eu me utilizo de mim. Seja do ponto de vista físico ou psicológico também. Mas eu me uso para você ter dó de mim. Eu me uso isso. Agora, quando ela vem por procuração... A gente vai entrar, mas eu queria fazer uma pergunta antes. você não vai ter essa pessoa com essa síndrome desassociada do borderline ou da psicopatia. Obrigatoriamente, isso faz parte. Ou seja, essa síndrome é uma ferramenta de uso para essas pessoas? Elas sabem que elas não estão doentes? Elas têm consciência de que elas estão mentindo e que aquela doença não existe? Sim. Não é uma coisa assim que ela é? Não chega a ser uma coisa... Então, por isso que é difícil para quem está de fora entender exatamente o porquê. Porque essas pessoas, elas têm... São geralmente pessoas muito inteligentes. É, porque elas têm... É, elas são muito inteligentes. E são pessoas que têm amplo conhecimento médico, clínico, psicológico. Elas convencem médicos. Então, elas convencem médicos, elas levantam diagnósticos, elas levantam prognósticos, elas conhecem muita prática clínica, elas conhecem muitas teorias psicológicas, elas conhecem muitas abordagens, muitos atos médicos. Então, elas muitas vezes, elas nos consultórios, nos ambulatórios, elas chegam a sugerir para o médico, para o psicólogo, para o psiquiatra, qual a problemática delas. E qual o tratamento. E qual o tratamento que elas já leram, que elas já ouviram falar. Então, elas se dedicam a essa literatura. E conseguem convencer. Sim, muitas conseguem convencer. Tanto é que alguns médicos, dentro da prática médica, existe um certo... É uma zona meio crepuscular essa, porque o médico nunca sabe até que ponto ele pode comprar esse diagnóstico, essa ideia, essa hipótese, e até que ponto ele tem que escutar isso como uma escuta empática da questão do paciente. Então, é uma zona muito pantanosa para o profissional de saúde andar. Porque, ao mesmo tempo que ele tem que fazer uma escuta empática, ele tem que tomar cuidado para não ser sugestionado por uma questão do próprio pensamento clínico que ele não esteja levando em consideração. do próprio protocolo do ato médico. Então, é uma questão muito complicada isso para os profissionais de saúde. Agora, é uma forma... Eles têm um domínio sobre isso, Beto. Eles lêem, eles gostam de ler, eles gostam de falar. Eles são médicos não... Não diplomados. Não diplomados. Eles falam muito. Eles gostam de falar de doença, eles gostam de falar de medicação. Eles têm amplo conhecimento do que o fulano tomou quando tinha isso, do que a Beltrana passou por exame, que técnica de terapia é melhor para você que tem esse caso, que abordagem seria melhor para ela que tem essa outra problemática. Eles têm um conhecimento mesmo. Então, são pessoas inteligentes. E agora, a diferença é que quem é um mitômano, quem vive a síndrome de Munchausen, essas pessoas, elas sabem que elas estão falseando. O paciente psicossomático, ele não está falseando. Ele está sentindo. O deprimido, ele está sentindo a dor. Ele está vivenciando. Então, existem algumas características. Por exemplo, a síndrome da dor circulante. O que é isso? A síndrome da dor circulante é um transtorno psicossomático que cada dia dorme uma parte do corpo. Está muito ligado à causa psicossomática e à depressão. E não tem nenhuma causa física para aquilo. Não, não tem. A dor circula pelo corpo. A pessoa sente mesmo. A pessoa sente. Aí ela sente dor. Mas ela não está querendo chamar a atenção. Ela realmente... Não, o problema dela é psicossomático. Ela tem uma questão psicológica mal resolvida que está se refletindo no corpo. Como sempre, tem pessoas que vão ter isso com maior ou menor intensidade, de acordo com o seu perfil de personalidade. Já o Munchausen, ele deliberadamente, ele voluntariamente está falseando para conseguir ganhar afeto, carinho, atenção, dinheiro. Esconder o que ele é de fato. Esconder o que ele é de fato. E aí você tem essa questão narcísica. Tanto que, quando ele é imposto por procuração, imposto ao outro, como nesses casos dos filhos, está sempre ligado a uma ideia... São ideias associadas, que a gente pode falar, que são ideias que, por exemplo, essas mães, elas acreditam que elas têm o direito de fazer isso. Não, de contas, elas são as mães. A gente vai entrar, mas eu quero uma pergunta antes. Qual o start para a pessoa começar a deliberadamente entrar nessa síndrome de Munchausen? Ela vai acontecer ou ela percebe? Ela percebe, por exemplo, não dizem que o brasileiro ou o ser humano é solidário no câncer? Se eu virar para você e falar assim, Oi, Beto, como é que você está? Eu falo, tudo bem? Ah, está bom. Se eu falar para você, como é que você está? Ah, eu não estou bem. Sabe o que acontece? Eu descobri que um tumor... Você para o mundo, né? Nossa, conta. O que foi? O que aconteceu? Se você fizer de mim, me liga qual hora que você quer. Você cria uma aproximação muito mais na dor do que na felicidade. Exatamente. Ele saca isso ou ele percebe por alguém? Ele vai ter um start de sacar a pessoa real, é isso? Exatamente. Ele vai perceber isso ao longo, tá? Ele vai sendo... Isso é uma associação que ele vai tendo desde bem lá de trás, quando ele ficava doentinho, ou acontecia alguma coisa com ele. O amiguinho que quebrou o braço. Que ele é o amiguinho... Ah, esse é um clássico, né? História do amiguinho do braço quebrado. Qual que é o clássico? Que chega na escola e todo mundo fica em volta dele, ele conta a peripécia e todo mundo vem assinar o gesso dele. E a gente olha e fala, pô, que legal, né? Eu queria estar com o bracinho quebrado. Verdade. Eu nunca quebrei nada, graças a Deus. E o que você vai fazer com esse gesso depois, né? Porque esse gesso é melhor que tudo na vida. Todo mundo te ajuda, carrega sua mochila. E aí as escolas criaram uma prática. Eu não sei se hoje... Acho que hoje não tem mais nada disso. Sei lá. Mas, no meu tempo, tinha. Que, então, a gente fazia assim. No último dia de aula, a gente pegava a camiseta do colégio... Ah, eu assinava. E todo mundo assinava e fazia uma mensagem e guardava aquela camiseta. Que era uma forma de ser um gesso simbólico. Que todo mundo pode ter. É, que todo mundo pode ter uma recordação lá do tempo do colégio, com todos os colegas. Então, cada ano tinha um. Quando ia embora, fazia tudo mais. Então, criou-se uma forma mais saudável para aquilo. Essa pessoa, ela começa a perceber isso por associação. Ela vai vendo isso. É o psicopata de informação? Exatamente. Ela vai percebendo isso. que as pessoas estão tendo carinho, e ela também. E, muitas vezes... Isso é uma coisa muito interessante. Muitas vezes... Esse indivíduo, com certeza, ele vem de uma vivência de rejeição muito grande, de privação afetiva da infância muito grande. E não é raro você ver, e você ouve esses relatos, que a criança só recebia atenção quando ficava doente. Eu já ouvi isso muito, tá? Eu já ouvi isso muito em consultório, que a criança só recebia atenção quando ela estava doente. Que nem na reunião da escola o pai ia quando estava tudo bem. Os pais não perdiam tempo quando estava tudo bem, quando não era chamado de uma forma particular. E essas pessoas provocavam doente? Uma coisa é um tchau que você inventa, outra coisa é provocar. Chupar gelo para ficar com dor de garganta. Sim, tudo é possível. A criança, na associação dela, na formação da personalidade, ela vai tendo associações de ideia, e ela vai tendo as suas formas adaptativas de lidar com as suas necessidades e essa necessidade de busca de atenção, de afeto, de carinho, de apego em relação aos pais. Então, ela vai criando. Ali é um campo fértil por imprinting. Isso vai sendo impresso na vida da psique infantil. Então, essa criança vai aprendendo isso. Ela vai relacionando fatos, ideias, associações muito pessoais, interpretações muito pessoais, que depois, num processo futuro terapêutico, a gente vai atrás desse tipo de associação, desse tipo de interpretação, para puxar o fio do novelo. As possibilidades são inúmeras, mas tem aquela que é a daquela pessoa, dentro da gama, inúmeras de possibilidades. E ele escolheu uma. Então, é um quebra-cabeça, na verdade, como todo processo terapêutico, até você encaixar as peças de uma forma que faça um sentido, que componha um desenho, que tenha um fundo e uma forma. O que acontece é que eles vão descobrindo isso e tem uma gratificação, como você mesmo falou, da solidariedade, que, às vezes, por outros meios, não tem. Veja, também tem uma questão que a gente não pode esquecer, que está muito coligado com o tipo de sociedade que esses indivíduos estão inseridos. Sociedades mais frias, mais distantes, mais pragmáticas, elas acontecem isso de uma forma mais intensa, onde as pessoas não têm muito hábito da troca. De abraço, de beijo, de carinho, de ouvir falar, de ligar para saber, para trocar uma ideia, onde não há tanto calor humano. Nessas sociedades mais frias, reservadas, distanciadas, acontece isso com mais prevalência, mesmo porque essas sociedades, o pragmatismo impera, e as crianças têm um ritmo e uma norma muito diferente de sociedades mais afetivas. A pessoa que vem com a síndrome de Munchausen por ela mesma, se colocando como o centro da dor, logo o centro da atenção, ela pode passar a deixar de ser ela e passar a ter a tal da síndrome de Munchausen por procuração? Ela pode mudar o foco de mim para o meu filho? Pode. Por um cachorro? Pode ou já começar já no outro. O que é a síndrome de Munchausen por procuração? É quando você tem todo esse processo que a gente descreveu aqui, que seria relacionado à criação de sintomas, de mentiras, dos seus sintomas físicos e psicológicos, em relação a um outro, que geralmente são seres ou seres que estão mais vulneráveis. Então, são as crianças, são os idosos. Ah, não necessariamente é com o filho. A síndrome de Munchausen por procuração pode ser a lei? Pode ser. Pode ser uma relação de um cuidador com o idoso. Pode ser. Porque vira o herói, não é? Sim. Pode ser a relação do cuidador com o idoso. Que seja uma filha com uma mãe. Pode ser a história de um tutor com o seu animal. O animal pode ser também. O animal pode ser. O animal está também nessa gama de vulneráveis. Agora, você falou uma coisa no começo, que antes de a gente entrar aí, a gente tem que lembrar o seguinte. Quando você fala do ganho que o indivíduo tem de utilizar a dor dele... O ganho financeiro. É, ou do outro. Que não caracteriza a síndrome de Munchausen, mas que vem ao longo, que a gente percebe muito, que em psicanálise se chama muito de ganho secundário. Percebe que tem mais isso? Você, o indivíduo, passa a utilizar aquela doença, aquela deformidade, aquele impedimento que ele tem, aquele defeito que ele tem, como uma forma de ganhar. Como um meio de vida. Um meio de vida. Entendeu? Então, ele descobre que é um meio de vida que mobiliza o outro. E ele passa a ganhar por isso. E ele acaba se acomodando nisso. Por isso que o termo ganho secundário. Porque ele começa a viver disso. E, obviamente, esse, o motivo do ganho secundário, pode ser, inclusive, uma relação de vulnerabilidade social. Vamos deixar isso bem claro. Porque a gente observa muito, é uma prática comum de algumas mães empobrecidas colocarem seus filhos para vender ou esmolar em faróis. Ah, sim. Mas aí não é uma multiaus. Você é usar... Não, não é uma multiaus. O que eu estou falando é o seguinte. É você fazer uso... Daquela mão de obra... Você fazer uso de uma situação para revertê-la num ganho secundário de outra coisa. É, deixar ele bem... Vamos deixar isso bem claro. Isso que tem que ser visto, porque isso é uma coisa que está na nossa sociedade desde sempre. Que é a ideia da esmola do cara deficiente ou do cara com uma chaga que fica numa avenida pedindo dinheiro, que todo mundo já se deparou com isso. Hoje nós vínhamos vindo, você viu que eu até ajudei o rapaz lá que me condoeu aquilo. Então, quer dizer, isso é uma coisa que mobiliza. Então, quando você percebe isso... Aquele rapaz estava exposto para o problema de doença dele. Ele ali se utiliza da vitrine do terror que ele está vivendo para conseguir o dinheiro. E você vê que assim, ele até assobiava, não é? Para você olhar para ele. Para você olhar e se deparar com aquela cena chocante. Foi pesado. Então, você vê que tem uma dinâmica. Foi pesado. O que eu quero dizer aqui é que o indivíduo cria uma dinâmica. Pela dor, pela empatia humana. Exatamente. E a base disso, que é uma base comum a todos nós, que gera solidariedade, vai se manifestar de uma forma muito única no transtorno da síndrome de Munchausen. No caso da síndrome de procuração, na síndrome de Munchausen de procuração, essas que a gente conhece, que são as mães que fazem com filhos. Essas mães, a Mary Beth Tyning, ela começa a ter filhos para matar. Sim. Mas é também pelo prazer de matar ou é sempre para voltar para aquele prazer de ser o centro da atenção? Eu acho que, no caso, pode ser até os dois, porque você vai ter uma concomitância muito grande com o transtorno borderline e com o transtorno psicopata. Então, você pode, de repente, num caso como esse, ter os dois prazeres. alinhavados por um enredo muito delirante de até conversar com si própria, explicando para si própria a necessidade daquilo. Se pondo como o indivíduo merecedor e vítima de uma rejeição e de um abandono, primeiro, a priori, que o faça, que todos os outros sejam sujeitos a si, porque são de si, são meus filhos, estão ali para me servir. Eu dei a vida e eu vou tirar a vida. E aí, por aí vai... Essa pessoa só nasceu porque eu quis. Exatamente. Todos os pensamentos são encadeados e delirantes dessa forma. O indivíduo cria um enredo, uma história que justifica ele e justifica também o prazer que pode ser múltiplo, tanto de matar como o prazer de receber a atenção por ser uma pessoa que esteja sofrendo. E este circuito, que é um circuito extremamente perverso e doentio, acaba alimentando e entrando principalmente nessa ideia do contínuo compulsivo, porque você tem que ter uma continuação compulsiva, senão você não caracteriza, não é pontual. Tem que ser compulsivo, como todos os casos aí que você citou têm essa característica. não é uma situação, mas é um contínuo de situações. Se não dá essa, vou tentar aquela e vou fazer aquilo e vou fazer aquilo continuadamente de uma forma intensa. Ó, a gente vai sotear... Estou adorando estar inteligente hoje, hein? Ou vou... Ai, eu estou... Estou te dando um gancho aí para ver se você me acompanha, pô. Vai aí. Está aqui, ó. A gente vai sotear essa coleção linda do Edgar Allan Poe para quem estiver mandando superchat. No caso, uma coisa que é muito perceptível, a Mary Beth Tynie, um pouco menos, mas nas outras, e isso... Até o Dr. Guido falou uma vez, me falou que ser alquilas não criam vínculos, psicopatas não criam vínculos, exatamente porque o vínculo vai mostrar quem é ele. Essas pessoas estão sempre fugindo? Elas precisam sempre ter alguém novo? Elas precisam... Elas têm um... Elas têm um modus operandi muito interessante. Mesmo quem estiver é Munchausen ou Munchausen Procuração? Sim, sim. Por quê? Porque elas precisam... E isso, quem já teve o contato assim já sabe muito bem. Você já teve? Eu já tive contato com o Borderline. Não, mas com Munchausen. Com Munchausen não, porque eu não atuo na área médica. Ah, é no hospital que vai pegar isso? O pessoal do hospital pega mais. Hoje, acredita-se que 1% da população hospitalar viva a síndrome de Munchausen. Ela é rara de aparecer. Mas 1% do mundo... Porque a pessoa não vincula isso que você falou e isso que eu ia falar também. Porque ela também é difícil de caracterizar, além de ser uma coisa muito múltipla, uma coisa muito rara, a pessoa também não vincula em um tratamento de saúde em um determinado local. Não está sempre o mesmo médico, o mesmo hospital. Não, ela não está, porque os médicos acabam questionando isso. Os psicólogos acabam questionando isso. Então, ela precisa circular. Até por estados, até países. Isso, ela precisa circular. Então, ela vai circular em médicos, ela vai circular em postos de atendimento, em hospitais, em cidades, e se afastar de pessoas dessa questão de vínculos mais estáveis. Então, assim, vizinhos, parentes, o outro pai. Ela não deixa... Ela não deixa para não levar esse tipo de questionamento. Por quê? Porque o outro tem que estar no estado que eu desejo que ele esteja. Ela tem que isolar a sua vítima. Exatamente. Então, quando esse caso se reflete em crianças pequenas ou em idosos, fica muito aparente... E animais, não é? Fica muito aparente o maltrato. Nem sempre são casos como esses relatados aí, com essa riqueza. E esses casos são relatados porque, volto a insistir, a sociedade em que eles estão inseridos é uma sociedade mais distante. Americana. Americana. É uma sociedade mais distante que ninguém sabe muito da história do vizinho. em comunidades mais próximas... Tipo o Brasil. Tipo o Brasil. Isso é mais difícil de acontecer porque alguém percebe, o vizinho percebe, um parente percebe, as pessoas têm mais hábito de irem na casa uma das outras, a escola percebe, a escola é presente, os colegas presentes, as pessoas frequentam, as crianças frequentam muito as casas uns dos outros. Então, isso tem... A gente está mais atento a isso. Eu fiquei impressionado quando a Lacey Spears escrevia um blog que era lido, na época era MySpace, porque ela foi presa em 2000, ela teve que ter entrado no Facebook também, assim como estava lá a Gypsy. A Gypsy não, a Didi, a mãe da Gypsy. E o pai da Lacey Spears não sabia que ela inventava a história do pai do menino, que ela inventava que tinha mais um filho. O pai não lia o blog da filha. Pois é. Então, exatamente, é um afastamento... Eles têm um afastamento natural. A gente sabe disso, de relatos, tudo mais. Eles têm um afastamento natural, então, fica até... Tem casos assim, numa realidade mais latina, digamos assim, isso se torna mais difícil chegar a esse ponto, porque logo, você vê casos que acontecem aqui, logo é relatado o maltrato. olha, mas essa criança está sofrendo maltrato. Esse idoso está com marcas de maltrato. Então, mas aí vai para o maltrato. No caso dessas, principalmente da Didi, você via uma mãe lutando pelo filho que não estava com maltrato. A doença estava esvaindo ele da vida. E, na verdade, era ela que estava maltrato. Era o maltrato. Mas só que não parecia. A Didi, por exemplo, ela andava com uma pilha assim de papéis, que eram todos os exames da Dipsy. A cada hospital que ela chegava, olha, está aqui, ela precisa fazer... E eles conseguem convencer. A Didi consegue convencer o médico a fazer uma quimioterapia na garota, na Dipsy. É, então, a gente tem que questionar, então, a gente tem que questionar que sociedade é essa. Não, a gente tem que começar a questionar isso, a gente tem que ampliar um pouco essa visão, porque parece ficção um enredo de filme. Mas isso é verdade. É, não, é verdade. Esse menino que morreu, o filho da Lacey Spears, o menino tinha nove anos, ele já tinha feito quatro, cinco cirurgias de coisas que não precisa. Então, é isso aí que está. Tem que entender que sociedade é essa, que sociedade, que política de saúde pública, privada, é essa que se deixa fazer uma quimioterapia, que se deixa fazer uma sonda gastro, entendeu? A partir de um relato, de uma queixa, simplesmente, sem muita... Mas essas pessoas não convencem, Carlos? Eu entendo que você vai me responder que médico não pode ser convencido, mas as pessoas não, elas não têm o poder do convencimento também? E ela vai batendo na porta até achar a porta certa? Olha, Beto, essa é uma característica de tudo isso que a gente está falando, dessa síndrome e da própria psicopatia, do próprio narcisismo, que é a manipulação. Nós vivemos... A manipulação. E o mentiroso, quanto mais, ele tem, com maior ou menor grau, ele tem a facilidade dessa manipulação. a gente sabe disso. A gente sabe também que esses mentirosos, eles são múltiplos. Eles não escolhem um tema de mentira, eles mentem para tudo. Por isso que nunca pode juntar pessoas que conhecem... Exatamente. Ele vive aqui, ele vive ali, ele mente para onde ele foi, ele mente quem ele é, ele mente com quem ele está, ele mente o que ele trabalha, ele tem uma... Ele tem um... Ele versa em muitas mentiras, em muitas manipulações. Por isso ele não junta ninguém e por isso ele não pode estacionar muito em lugar algum. Ele tem que estar circulando sempre, sempre com amigos novos, sempre com turmas novas, sempre sem muita história passada. Você não sabe direito onde ele mora, você não conhece a família dele, você não sabe muita coisa, muito enredo da vida dele, e você não sabe. Você só sabe o quê? Que ele é um sofredor. E nem dessa mãe também. Que ele é um sofredor, coitado. Que ele tem um karma a cumprir, que é essa filha, que é essa mãe. Às vezes você vê muito... Às vezes eu fico pensando nisso... A si mesmo, né? A sua própria doença. A si mesmo, óbvio. Às vezes eu fico pensando nisso quando estou lá no Hospital das Clínicas e vejo uma pessoa como tutora, como cuidador de um idoso numa cadeira de rodas com essa cena da pastinha cheia de exames. Até que ponto, né? Qual é a relação que está ali envolvida? Não tem como a gente... Será que quanto mais doente esse senhor ficar, mais precisará de mim, mais eu vou... A família vai me pagar. Exatamente. Quem tem esse... Só pode arranar a dose, né? Porque senão você perde, se eu ganhar pão. Então, aí é que está. Quem tem esse olhar investigativo não deixa de passar na cabeça isso, assim como não deixa de passar essa ideia do ganho secundário de quem está esmolando com uma ferida aberta mostrando. A gente sempre leva um pouco isso em consideração. Não tem como não levar. mas o fato é que essas pessoas de verdade acabam acreditando que o outro é dela. Então, ele é o meu cachorro, eu posso fazer o que eu quiser. Ele é meu filho, eu faço o que eu quiser. Ele é meu idoso, meu tio, meu pai, minha mãe, eu faço o que eu quiser. e eu faço o que eu quiser porque é meu e porque está ali para gratificar uma falta que eu tenho a priori da vida e que tudo o que eu fizer para receber atenção é pouco. Então, vira uma forma contínua de busca. Carlos, é mais mulher que tem esse tipo de... Porque eu trouxe aqui três exemplos de mulheres que são mães que pariram filhos para serem seus pares, na verdade. Homem também pode causar isso ou é menos? Homem também pode causar, mas se você fizer uma associação, uma, como se diz, uma concomitância como é relacionada ao transtorno de personalidade borderline, a gente lembra um pouco daquela live que a gente fez que a gente tem uma prevalência feminina. Borderline é mais mulher. O borderline é mais mulher. Psicopata, não. É mais homem. É mais homem. O borderline tem uma prevalência feminina, assim como a psicopatia tem uma prevalência masculina. A priori. Sim. Assim, numa estatística populacional, a priori, você vai ter essa coisa. Como o Munchausen é muito mais concomitante com o gênero feminino, aliás, perdão, com o borderline, então você pressupõe que sejam mais mulheres. Tenham mais mulheres fazendo isso. E é mais natural ser com filhos? Eu sei que você falou de idoso, aquilo, mas porque o filho, além de tudo, como você é mãe, você tem o pato poder sobre ele, você tem tudo isso? Eu acho que você vê muito com o filho porque você também tem uma... Fica mais fácil, eu acho que fica mais fácil você modelar essa personalidade que está vindo, como no caso da Gypsy Rose, que tinha um momento em que ela nem mais sabia a idade dela. Ela nunca sabe mais de nada. Então eu acho que com a criança é mais fácil. A criança também ela mobiliza mais. Uma vida que está nascendo já com problemas sérios, ela mobiliza muito mais do que uma vida idosa, que já passou por sua fase áurea, que já está indo para o fim, vamos dizer assim. Entendeu? Então é isso. Outras questões que eu enumerei aqui... Só uma pergunta, eu estou gostando de saber uma coisa. Ela tem o filho para agir com a síndrome de Munchausen procuração? Ou, por exemplo, pode ter sido como aconteceu, parece, com a Mary Beth Tyning, que depois do primeiro filho ter morrido, ela sentiu, aí estartou nela. Exatamente. Tem isso, tem isso, e geralmente, volto a dizer, parece que, por um pensamento clínico, psicológico, fica claro que assim, parece que algo, algo de base dela, uma problemática de base desse indivíduo, um transtorno de personalidade dele, é engatilhado por uma depressão, por um forte pico de depressão com estados de humor alterados hormonais, muitas vezes, por conta da própria gestação hipoepério, que vão caracterizar e levar a uma depressão, pós-parto, e que seja o grande solo fértil para criar esse tipo de associação. Tem a ver com aquilo que eu já vi, algumas coisas, que é tipo, a mulher, quando está grávida, ela se sente muito vista, muito cuidada, muito paparicada, natural, é o que eu sempre digo, quando você vê uma mulher grávida, você, de uma forma ou de outra, você se vê, porque você não passou por aquele estágio na vida, você vê você dentro da barriga. Só que quando o bebê nasce, ninguém mais olha para a coitada e vai tudo para o bebê. O foco é para o bebê. Se foi cesárea, então a mulher está cheia de gás e está todo mundo visitando a coitada, não tem que visitar uma mulher na maternidade, coitadinha, eu acho uma tristeza isso. as minhas amigas me amam por isso, porque eu vou visitar os filhos já depois de uns 30 dias. Não só por isso, mas também, porque eu respeito, acho que esse momento é um momento muito dito. Então, para ser amado por você, você tem que ter filho. Não, não é isso, sua louca, estou dizendo que amigas minhas que têm filhos e que eu fui visitar depois, porque eu acho que eu tenho que respeitar esse momento. Na maternidade, coitada, a mulher está tendo bebê ali, está com isso, está com aquilo, aí tem que dar lembrancinha, aí querem tirar foto, aí quer fazer o vídeo, e manda chamar a criança, e querem ver a criança mamar, é um festival. Eu acho que esse é o momento do pai e da mãe se encontrando como agora pai e mãe, ainda mais o primeiro filho. E a mulher fica nesse estágio, depois ninguém mais olha para ela, foi para a paricada por nove meses. Esse também é um componente para a depressão postada, para dar isso. Com certeza, ela se torna um vaso de leite. As pessoas ficam preocupadas se ela está... Amamentando. Amamentando, se ela está tendo leite. A mulher está com a colher aqui, e... A mulher está com toda uma questão hormonal. O bico todo machucado, coitadinha. Sim, porque ainda vai aprender, a criança vai aprender a sugar, e ela vai aprender a amamentar, tem todo uma... E já se gera toda uma próxima expectativa, que é se ela vai ter leite ou não, como é que vai ser essa quantidade de leite, se vai suprir. Vai ter sempre aquela tia falando, ai, porque eu... A minha... Aquela competição... Toma uma cerveja escura, filha. Aquela competição que tem também. Nossa, não, mas a sua mãe te deu... Nossa, minha... Eu jorrava leite. A sogra vai falar para... É, a sogra. Exatamente, a sogra. Eu jorrava leite. Traz uma malzebira. Olha como meu filho é bonito, forte. Está vendo? Olha que lindo. Traz uma malzebira. Vocês são muito fracas. Amor de Deus. Ah, é uma mordidinha. É, exatamente. Então tem todo esse... Isso tudo pode ajudar? Tudo isso pode, porque ela está com muito desequilíbrio. Obviamente, obviamente também, o que está acontecendo nesse momento tem muito a ver com o estado psicológico dessa mulher ao longo da gestação. E o estado psicológico ao longo da gestação tem muito a ver também com quem é essa mulher e como aconteceu essa gestação. Então é um contínuo, entende? Nunca é uma coisa pum. É um contínuo nesse caso. Então uma mulher que está numa depressão puerperal, ela está apta, com a história dela a desenvolver algo assim, principalmente se for uma pessoa que tem um... esteja num espectro do transtorno de personalidade limítrofe e borderline. Ela fica mais suscetível. Então a gente trabalha com o que é mais fácil acontecer. É claro que isso está muito longe de ser uma regra. Tem pessoas que têm psiquismos fortes, resilientes, que têm uma gestação muito bem acompanhada, muito bem assistida, aproveitam esses nove meses para resgatar muitas questões pessoais, muitos medos e tudo mais. Mas por que estão tanto falando alto lá dentro? Nossa, estão gritando lá dentro. E aí essas pessoas que vêm de um controle, de uma profilaxia muito perfeita, elas acabam tendo o momento de parto muito bem assistido também do ponto de vista psicológico. Não é longe daqui ser uma regra a própria depressão pós-parto. O que a gente fala hoje em relação a isso é daquele sentimento que a gente chama de um blue baby. O que é o blue baby? Que é uma sensação meio de... Tristeza mesmo? Blue de tristeza? É, blue de tristeza. De sair do foco, de ter algo tirado de si, do parto. Imagina, o corpo deve mudar inteiro. Você ficou nove meses. A própria oscilação hormonal que você vai ter. Então, nesse acompanhamento, é muito comum entrar com algum tipo de medicação quando a paciente apresenta essa tendência. Eu tenho possibilidade... Cura é uma palavra muito forte. Eu tenho possibilidade de tratamento. A pessoa que está na síndrome de Munchausen, seja por ela mesma ou por procuração, ela tem a possibilidade de ter o confronto do que ela é e mudar ou ela vai sempre fugir? Então, aí é que está. Como o caso do borderline, o borderline é um paciente que consegue brigar com o seu terapeuta e com o seu médico. Eu já ouvi isso de muitos de vocês. Não, ele briga, ele levanta a voz, ele entra no estado de... Deve ser difícil o borderline. É muito complicado, porque são pessoas extremamente intensas. Então, assim, ele acabou de te dar um esporro com toda a agressividade do mundo. E chora e te abraça. Ele começa a chorar e falar que te ama. Então, para quem está assistindo, é assim, você fica até sem conseguir explicar que, não, espera aí, cara, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. É muito complicado isso. Então, essas pessoas, elas acabam tendo essa oscilação e essa intensidade, essa desregulação emocional. Então, elas não estabelecem vínculos com o terapeuta. É comum você pegar uma pessoa que tem um transtorno acentuado e falar assim, olha, você é o meu décimo segundo terapeuta que eu vou tentar fazer terapia. Ter tido 11 terapias, 11 tentativas de terapia anterior é terapia abessa. Urra! Poxa, você não... E o que aconteceu com esses 11? O que rolou? Qual foi o nível de empatia? A culpa nunca é dela. é dos 11 terapeutas. Não, é dos 11 que não foram capazes de me pegar. Então, assim, quando é dois, quando são dois, três, você até entende, mas 12 é a santa ceia, né? É muita gente. Então, é complicado. Então, vem muito esse fato, vem muito esse relato. E aí você entende que, realmente, com essa base, a pessoa não... Ela não fixa, ela não consegue identificar nela essa problemática. Então, ela muda. Muitas vezes, o trabalho de conscientização para a terapia é já a própria terapia. Sabe? Conseguir levar esse paciente que é extremamente refratário... Ele entra e sai. Ele entra e sai. Levar esse paciente extremamente refratário para um tratamento realmente contínuo, nem que seja por um tempo, porque você também não vai esperando uma análise profunda de um paciente desses, tá? Porque ele não se permite... Porque ele não se permite, ele não... Ele é refratário, ele não... Ele é impenetrável. E ele enlouquece os outros ao seu redor, não? Às vezes o próprio... Gente, com o maior respeito, Tados, para quem foi embora da line, a gente está... Não, a gente está conversando... Eu estou só a enlouquecer uma palavra... Às vezes o próprio terapeuta, ele tem que ter muita experiência com esse tipo de paciente, porque ele também provoca muito o terapeuta. É uma provocação constante ali. E nem sempre o terapeuta consegue lidar com esse tipo de provocação. Então, é... E ele não pode ser contrariado, não é? O problema muito grave de uma pessoa com síndrome de Munchausen é que ele não pode ser contrariado. Ele está certo, ele sabe tudo, ele tem os exames, olha aqui, você acha que eu sou louco, mas você sabe o que eu estou sentindo. Só que, diferente do psicossomático, ele sabe que tudo aquilo é mentira. E ele vai se reorganizando e vai saindo... Ele vai se reorganizando. E tem desculpa para tudo. Ele vai se reorganizando, ele vai se reorganizando, porque a motivação sempre é de um cunho extremamente egóico, narcísico, de solucionar um sentimento enorme da vivência de rejeição, da vivência de... perda extrema de algo dele. E tanto a pessoa que seja da síndrome de Munchausen por ela mesma, ou por procuração, ela pode um dia simplesmente parar de ser? Mudar a ferramenta para chamar atenção? Ela pode mudar o objeto, não é? A ferramenta não. O objeto. Agora, meu filho cresceu... Agora eu vou arranjar o gatinho. Agora tem o gatinho, ou tem minha mãe que agora vai... Ou tenho eu. Ele pode sair do outro, por procuração, e ir para ele mesmo. Claro. Ou aquela coisa, meu filho cresceu, agora a mamãe está ficando velha, agora eu pegarei mamãe. Tem uma possibilidade desse... Quando mamãe morrer, eu estou velha e agora é comigo. E aí se utiliza disso, inclusive, para conseguir que o filho cuide dela? Sim. Ou dele, sei lá. Sim, 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 sim. Total. É essa troca o tempo todo, é essa busca de ganho incessante. Na verdade, o que está por trás disso é a eterna busca do ganho. Essas mães, por exemplo, mães narcisistas, pelo que eu já entrevistei aqui vocês todos, até filhos de mães narcisistas, geralmente elas pegam um filho para amar, ser incrível e tal, o outro é colocado de lado, inclusive faz com que os filhos se odeiem. Sim, as mães narcisistas e as mães borderlines têm muito essa característica. No caso, aliás, tem uma série ótima chamada O Urso, assistam, que lá tem uma... Na segunda temporada tem a noite de Natal e ali é uma mãe narcisista, uma mãe borderline inteira e como ela destrói os filhos e tudo mais. O que eu quero dizer é o seguinte, pode ter uma mãe com síndrome de Munchausen, por procuração, e ter mais de um filho e se dedicar apenas a um, ou a partir do momento que ela tem filho, todos ficarão doentes. Bom. Ou ela sempre vai ter um, porque eu percebo o seguinte, a Mary Bertine, Mary Bertine, teve nove filhos, só uma vez que conseguiram ter dois ao mesmo tempo, e ela matou os dois. A Gypsy foi filha única da Didi e a Lacey Spears, que brincava de ter dois filhos, mas na verdade já tinha um só. E todas elas queriam ser mães. Pela maternidade, não, para ser uma forma de chamar atenção lá na frente. Então elas nunca terão mais de um filho. Coisa de trabalho também, não é? É, eu acho que você não... Você querendo ter o controle absoluto, é difícil você ter um segundo filho, que gere esse tipo de... que você consiga criar esse estado em dois. Você... E também... Fico imaginando que, quando você tem um, todo desejo já está posto ali. Então não existe nem... Espaço. ...possibilidade para você ter um segundo ou terceiro. Ele fica todo desejo na síndrome de Munchausen e acaba acontecendo ali. Então parece que sacia por um tempo. Tá, fica naquele foco, está ali e acabou. Quais eram as outras coisas, outros pontos que você queria... Então, outros pontos que eu queria que eu levantei de caracterização da síndrome, que eu acho interessante, que está muito acompanhado, são os comportamentos autodestrutivos. As pessoas com síndrome de Munchausen a si mesmo, elas têm comportamentos de autolesão, de autodestruição, que justificam, justificam a criação desse sintoma, desse problema, desse transtorno. É masoquista? Não, não dá para ser... Quem tem uma síndrome de Munchausen por ele é masoquista e por procuração é sádico? Talvez. Porque você gosta de ver o outro sofrer, e você gosta de sofrer? Sim. Você consegue tomar uma quimioterapia... A mecânica sadomasoquista é muito próxima. Ela é muito... O masoquista é um sádico e o sádico é um masoquista. Ela tem uma dinâmica muito própria. Outra característica é a incompatibilidade com as histórias contadas. As histórias que eles relatam, de dor, de transtorno, não é bem aquilo que os médicos percebem. Então, existe uma incompatibilidade na evolução de quadros. como eu falei, o conhecimento profundo dos exames, das práticas, das teorias, das condutas médicas. Sempre uma resposta ineficiente a qualquer tratamento posto. Toma anti-inflamatório, não funciona. Toma... Toma dois antibióticos, nada acontece. Não funciona. Toma... Faz um exame... Ele toma mesmo, não é? Toma, toma mesmo. Como ele também não tem a doença, ele pode controlar se está dando certo ou não. Toma. Uma vontade incomum de se submeter a exames e tratamentos. Eles adoram. Até os que doem, não é? Tudo. Uma operaçãozinha, de repente uma química, me dá uma química aí. Depois vai fazer uma correção de septo, uma carne esponjosa. Carne esponjosa. É, a bilis está ali também, a vesícula biliar está ali meio parada, arranca também e vai tirando. Vai, vai. Ah, e tem que fazer um exame de contraste. Opa, sou eu mesmo. Estou precisando. É aquele que briga com o convênio, porque o convênio não quer cobrir. Não, eu preciso de um laudo, então, para mostrar mais. Eu quero esse exame. E você sabe que uma vez eu tinha uma paciente que ela falava assim, eu quero ir para o hospital e ficar cinco dias internadas e eles fazerem tudo em mim. Eu falei, não existe isso, filha. Não existe isso. Ela queria se internar, ficar no hospital e fazer tudo. Sabe o que existe? Existe. Existe, mas existe para grandes executivos que as empresas fazem isso, geralmente no começo, no dia final. Ah, então ela ouviu alguém falar. E aí é real isso. Mas isso custa uma fortuna, às vezes o convênio nem paga e a empresa paga para que seu corpo diretivo esteja totalmente em ordem. Então eles ficam, às vezes, internados dois dias. E com o carro blindado. Claro. E ficam dois dias, sabe? Inveja de quem tem. E geralmente ficam dois dias e eles fazem todos os exames de uma vez. Aquela coisa que você precisa ter. Isso é real. A vida de príncipe Charles. Por que, coitadinho do príncipe Charles? Agora que virou rei, você viu que está com câncer? Ah, mas ele virou rei e veio demais. E o pior é que o William também está com a mulher que agora não tem realeza na Inglaterra. É, já diziam que ela ia acabar, mas não pensavam que era assim. Ai, Carlos. Não, é verdade. Isso se fala há muito tempo. Não sou eu que estou gorando. Não sou eu que estou gorando. Para, deixa essa realeza que é a realeza do mundo. Não, não sou eu que estou gorando. Bom, aí eles tentam impedir o contato de profissionais com família. Sim, porque eles precisam isolar, não é? Como é que é? Bom, você vai terminar, vou te fazer algumas perguntas. O exagero dos sintomas, claro, sempre são coisas... E a história da ansiedade, da teatralidade e do histrionismo envolvendo tudo isso. Porque não basta eu querer ir me internar para fazer tudo, mas eu tenho que gritar e bater. Eu tenho que desmaiar, derrubar armários. E chamar o advogado para entrar com a ação e fazer um escândalo. E hoje na mídia social... Essa história do histrionismo, essa história da personalidade histriônica, ela converge muito com a personalidade borderline. Uma bronca não é assim, olha, por favor, dá para me atender um pouco melhor? Já é gritar no estabelecimento, gritar para todo mundo ouvir, se jogar no chão, bater a mão, mandar calar a boca. Aí eu já convivei com gente assim, é horrível. É, então. Você começa a ficar com uma vergonha. É horrível? É horrível. É, é... Mesmo que você não conviva, que você esteja vendo... Não me convide. Se você estiver vendo esta cena, te envergonha. Não, você viu? Tem gente que gosta de ir no restaurante para ficar brigando com o garçom. Uma briga com o garçom... Claro que me convida para ir. Eu falo, gente, eu não saio de casa. Quando eu saio para fazer essa cena... Exatamente. Eu fico chateadinho. Eu fico chateado. Nossa. Não gosto. É vergonhoso. Não curto, não. Falou comigo, não, violão. Agora, nesse caso do pessoal de síndrome de Munchaus, nós convivemos, vou contar aqui, pessoal, nós convivemos com uma pessoa que eu não sei se inventava ou se tinha síndrome de Munchaus, que inventou o que tinha. Lembra? Tinha esclerose múltipla, tinha câncer, ele andava com um toco. E era exatamente para atrair a atenção. Total. E aí, uma vez, a touca dele levantou, ele estava fazendo quimioterapia. E ele estava ficando cada vez mais bonito. A touca levantou e falei, mas você está com cabelo. Não, estou fazendo um tratamento para... E eu falava assim, cara, você não está me enganando. Meu pai morreu de câncer, eu sei como uma pessoa fica fazendo quimioterapia. Ninguém fica com um corpo sarado fazendo quimioterapia, entendeu? E aí, lembra disso? Que toda vez que a gente colocava, dava um estranho, desmaiava, e vinha com uma nova doença. Não, desmaiava eu não vi. Você me viu e você me contou coisas horríveis. Uma vez que eu fiquei rindo, porque eu falei, que desmaio é mais errado. Ele jogou... O armário foi para lá e ele desmaiou para casa. Ele jogou para fazer barulho. Eu falei, gente, que drama. É, porque o desmaio, para quem já viu um desmaio, um desmaio é um desabamento. A pessoa apaga e cai. Agora, quando você cai daquela forma... Não, e joga o armário. Aí você faz barulho. E, assim, essas pessoas... Eu não sei o que aconteceu, porque todos nós nos afastamos. Óbvio, ela precisa estar sempre com uma pessoa nova, acreditando sempre numa nova entoada de coisa. Perfeito. Quando você se percebe sendo vítima, porque eu acho que a grande vítima de uma pessoa que tem síndrome de Munchaus é quem convive com ela. Se for procuração, é o seu objeto de desejo. E, se for o filho, o pai também é vítima, porque o pai não consegue chegar perto, ou a avó, que não consegue chegar. As vítimas... Agora, quem tem a síndrome de Munchaus, ele quer aparecer para alguém. Esse alguém, para mim, é uma grande vítima dele. O que fazer? Como fazer? É cair fora? Tem como ajudar? Não tem, não é? Eu acho que... Eu acho que, assim, ou você cai fora, ou a pessoa vai cair fora de você. Porque, em um determinado momento que você vai confrontando o que você sabe, a pessoa vai... Já aconteceu. É. No nosso caso, quando você começa, a pessoa logo sai, ela nem questiona. E é bem isso. É bem uma vertente do transtorno de personalidade, porque ali haviam várias questões envolvidas, inclusive a máscara social. Tinha uma máscara social para com uns, e para com uns era um doce, para com outros era um carrasco. Exatamente. Você tinha muito essa questão da máscara social, então você vê que tem uma questão do transtorno de personalidade envolvido, seja ali narcísico ou seja borderline. E, acima de tudo, uma necessidade muito grande de estar eternamente no campo de luz, no foco de todos. Entende? E, novamente falando, a doença é muito propícia para isso. Ela é muito propícia. Porque ela... Só que tem uma hora que cansa. As pessoas estão ficando cansadas, porque um dia é uma dor disso, outro dia é uma dor daquilo. Eu não aguentava mais. Todo dia tinha uma coisa. Você dá alternativas e a pessoa não... Ia sempre para o limite. Lembra? Eu estava fazendo uma química por um câncer cópico que não existia e que, se não conseguisse, até tal dia, o número X teria que fazer transplante de medula. E aí, quando chegava na hora... É um exagero. Aí era uma alergia que não sei o quê, que todos os remédios... Toda coisa é exageradíssima. Nenhum remédio consegue. Tem que trazer um remédio dos Estados Unidos, que é o único que existe, que o médico já mandou e que custa não sei quanto. E ele não tem... E chora. E tem uma facilidade de manipular muito grande. E de chorar. O choro vem fácil. E o dinheiro pinta. Isso vai reforçando. E faz a vaquinha. E faz isso. Assim, existem os reforçadores. A vaquinha, ainda bem que você entrou nisso, que eu queria dizer assim, muita gente tem pedido para eu compartilhar vaquinhas. Eu não compartilho por quê. Porque eu teria que fazer uma auditoria. Eu teria que colocar um auditor fiscal para saber se a pessoa está usando essa vaquinha para os fins que eles estão se colocando. E eu tenho percebido um pouco, e eu estou me afastando de casos assim, de pessoas que estão, na verdade, querendo fazer do crime um meio de vida. Então, é o seguinte, eu falo a minha dor, a minha tristeza da perda ou da vítima que ainda está viva, para, na verdade, eu conseguir um dinheiro por um pix fácil, e eu não precisar sair para trabalhar e mais nada, porque, afinal de contas, eu sou uma vítima do mundo. E vai ficando em cima da vaquinha. Eu não estou mais fazendo casos, porque eu percebo que é... O fundo, na verdade, não é a justiça ou a memória. É a vaquinha. Eu percebi num específico, óbvio que eu não vou citar, que aconteceu uma coisa terrível com uma vítima, e eu, quando me vi, estava no meio de uma briga dos dois lados da família, porque, na verdade, o que eles querem é quem é que vai conseguir a vaquinha maior. Eu acho assim. Eu falei, não vou fazer esse caso. Ninguém aqui está desmerecendo ou tratando de uma forma leviana os motivos que estão envolvidos em uma questão dessas. É que é assim. Também eu quero deixar bem claro, porque isso também chegou em mim. Assim. Veja, nós estamos aqui, estamos publicamente aqui, o canal e todos nós. Mas é uma falação lá dentro, mas o que está acontecendo? É que o Aru tem voz grossa. Oh, louco, meu. Então, o que acontece é o seguinte, se todas as pessoas que têm esse problema chegam pedindo essa vaquinha, você não vai dar conta de atender a todas as vaquinhas. E, primeiro, por uma questão física, porque o dinheiro todo sai do mesmo saco, e aí é complicado. Você vai passar a vida fazendo isso. Eu acho que existem canais. Eu recebi o pedido de um... Cara, me mandaram a foto de um cadáver. Nossa, que horror. Me mandaram a foto de um... Cuidado, gente, isso é crime. Você não pode ficar mandando esse tipo de coisa. Me mandaram a foto de um cadáver, de uma pessoa morta no caixão, contando... Eu falei, gente, mas isso é de um mau gosto. Pelo amor de Deus. Outra coisa. Eu excluo. As pessoas que... Não, eu... Eu nem vejo. Eu não consigo ver muito comentário. Estou tentando por alguns dias. As pessoas que estão também, que vêm contar seus casos... Ah, eu preciso de uma ajuda. Ou da própria terapia. Galera, marque uma sessão. Se eu puder atender, eu vou atender com a maior... Com o maior carinho, porque vocês sabem que eu atendo. Mas, assim, se eu não atender, é porque realmente não dá. Vocês contam uma vida no direct ali e tal. É uma síndrome de Munchausen, isso? Eu não sei. Eu não conheço a pessoa. Porque, sabe o que acontece? Eu tenho sacado que muitas pessoas chegam com muita... Com muita história, terrivelmente, assim... Dramática. Você não consegue, na verdade... Nem leio tudo que não dá. Então, isso está... É uma forma, não é? É propícia para a gente estar falando isso por conta desse transtorno, dessa síndrome. Porque, assim, vocês têm que entender o seguinte. Não há como a gente mensurar esse tipo de texto, esse tipo de relato, essa narrativa. Não há como a gente mensurar. Não há como dar uma solução rápida por uma mensagem de texto. Não existe isso. Não existe abordagem terapêutica para isso. Não existe nenhuma ajuda que eu consiga fazer isso. Entende? Nem eu, nem você, nem ninguém. Isso precisa ser encaminhado. Isso é um tratamento. Isso é uma abordagem. Isso é um processo. Entende? Que pode ser um processo psicológico. Pode ser um processo judicial. Por isso que tem esse nome. Processo. Porque não é instantâneo. É um processo. É bom lembrar isso. Porque as pessoas, às vezes, vêm pedir ajuda e parece que a gente não quer ajudar ou que não tem escuta para isso. Há escuta, mas, às vezes, não cabe naquele canal, naquela forma que a pessoa está trazendo. Não, eu deixo muito claro. Eu não vou compartilhar vaquinhas. Eu não vou fazer isso. Não vou. Não adianta mandar. Não adianta botar 80 mil pessoas me marcando. Eu tenho a paciência de simplesmente pular. Porque é o seguinte, eu teria que botar uma auditoria. eu tenho percebido que tem pessoas que estão fazendo do crime modo de vida. Eu não acho isso bonito. E nós também não fazemos justiça. Também deixar isso bem claro para quem está do outro lado. Não adianta você vir e me contar o seu caso. A gente não é a justiça. A gente não é delegado. Existe um processo. A gente tem que obedecer esse processo. Existem laudos. Existe perícia. Existe todo um trâmite que a gente não pode pegar e dar voz. Ah, e dar voz para fulano, para ciclano. Não é assim. Quero deixar claro que é assim. Não é assim. Este canal tem... Até porque hoje a gente está com uma responsabilidade importante. Tem uma ética, uma responsabilidade. Você não pode fazer daqui uma coisa sensacionalista. Então tem que seguir os ritos da justiça e da polícia. Não, e tem que ter uma checagem. Tem esse caso específico. que me mandam muito. Mas, assim, eu tenho uma pena porque a vítima em questão está aí tentando sobreviver. E você tem, na verdade, uma briga familiar de um lado e de outro para quem vai ter a maior vaquinha. E aí eu falei. Vamos encerrar. Eu tinha feito uma entrevista. Eu parei. E eu falei. Não vai ter mais. E não vou citar aqui o que é. Mas eu percebo que estão... É uma síndrome de Munchausen, pelo PIX. Não é mais por procuração. É assim. É pegar aquele horror que aconteceu com esse ser humano e transformar ele numa forma de sustentar uma galera. Porque não é para pegar a justiça pelo menino ou pela menina. É para sustentar uma galera em função da tristeza que aquele ser humano passa. Então eu olho e falo assim. Não dá. É uma questão assim. Uma coisa assim. Tem casos que eu percebo como o menino do Recife que eu fiz que apanhou por homofobia e que ele está numa cama tentando lutar. Acabei de esquecer o nome dele, gente. É o Jefferson. Não, ele eu vejo. É muito sério. A família, a mãe e o pai com cuidadores, tudo. Ela relata por quase 24 horas mostrando para as pessoas. Olha, a ajuda que está chegando, olha o que estou fazendo. Para o filho. Então aí é uma questão mais séria e tudo mais. Agora tem outros casos que eu tenho percebido que as pessoas elas querem contar a tristeza para ver se depois elas falam um pix aí do pessoal. Eu não vou fazer isso. Eu acho que isso tem um que de Munchausen. É você se utilizar da empatia do outro. Porque você está tocando o outro com a sua história triste, que é triste, mas com um ganho que não é pela saudade de quem partiu. Você vai monetizando tudo. Esse é um problema muito sério da nossa sociedade. Ela vai monetizando tudo. Então qualquer dor, qualquer sofrimento, qualquer forma de elaboração vai virando uma monetização, vai se transformando em pix, em reales. Entendeu? Daqui a pouco vai mudar o nome da moeda, não vai ser mais real, vai ser pix. É doze pix. Doze pix. Pix em mim. Então, quer dizer, tem que tomar um pouco essa... Mas essas pessoas que se utilizam desse tipo de coisa para te atingir, para ter um ganho, isso é uma safadeza ou tem o quê de síndrome de Munchausen? A síndrome de Munchausen é muito mais profunda, é muito mais mental. E essa, na verdade, é muito mais malandra. Então, não dá para dizer. Tá. Assim, a priori. Cada caso é um caso. Pode ser as duas coisas. Na nossa sociedade atual, pode ser as duas coisas, sim. Pode ser um caso de Munchausen, o que eu acho menos provável, para te falar a verdade. É que está com muita... Tem muita... Eu acho menos provável. Eu acho que está mais para o lado de um... Cara de pau. De uma cara de pau. Não vou nem dizer de uma malandragem, mas de uma cara de pau. cara, assim, sabe? Você querer relatar o caso de uma pessoa... Até porque tem casos que eu olho e falo assim, que me falam assim, a cara é uma boa, vai, o SUS faz isso de graça. Pois é. Entendeu? Você vem relatar o caso de uma injustiça, de uma pessoa, e manda foto para o outro de uma pessoa num caixão. Ah, espera aí, cara. Eu também... Você não quer ver. Eu também sou filho de Deus. Eu estou na minha casa, no meu momento de lazer com a minha família e recebo de domingo uma foto de um cadáver no caixão. Eu acho extremamente inadequado. Eu acho que esse... E aí é um lado psicológico. Essa atitude já denota uma total falta de regulagem cognitiva e emocional. Cognitiva. uma total desregulagem. Porque se eu quero contar para ti o meu problema, eu vou chegar assim, oi, boa noite, ou não, me ajuda, olha aqui o... Ah, bicho. E o que era ajuda que eu queria? Ah, queria que eu falasse do caso, que era um caso. Ah, sim, não. E aí puseram a foto da morta lá. Ah, não, não, eu acho que, pelo amor de Deus, vamos trazer uma regulação. Eu sei que está difícil, entendeu? Mas estamos aí. Quem não consegue fazer terapia com um terapeuta, procura o outro. Eu indico se vocês precisarem. Quem tem vaga, quem quiser buscar. Enfim, tudo tem um jeito. Sim. O que você quer, amor? Estou vendo essa indicação, crime S.A. Ah, que bonito esse selo aí. Ah, que legal. Eu vou pôr aqui na minha roupa, daqui. A livraria do Moro agora tem isso daqui. É mesmo? Não é agora, já tem, faz um tempo. Você chega lá e vê os livros que a gente mostra aqui, eles marcam ali na... Ah, meu Deus do céu. Vocês querem perguntar alguma coisa, comentar? Vocês têm síndrome de Munchausen? Por procuração, inclusive. Tem alguém ali na casa de vocês? Pode falar. Aqui é a hora. Agora é o momento. Aqui é a hora. Aqui é o momento de você pôr para fora. Ela vai falar. Pode dizer. Aqui, olha. É só uma pergunta. Quando você menciona o caso de um sofrimento passado, que a pessoa usa isso para ganhar o futuro, quando é feito através de uma mãe, por exemplo, no sentido assim, ela teve uma vida pobre, ela teve uma vida difícil, um casamento difícil, uma situação difícil. Aí casa, teve vários filhos e continua tendo uma vida difícil na situação, com filhos e marido. e depois ela começa a perceber que ela começa a... Eu não sei se sobressair a palavra. Ela começa a ter um carinho maior, uma atenção maior, caindo para o lado da doença, como você disse. Então, assim, eu tenho uma dor de cabeça, então, não precisa trabalhar tanto. Eu estou com uma dor na coluna, então pode ficar deitada hoje. Eu tenho uma dor na perna, então não precisa andar tanto para trabalhar. Essa é a mãe fazendo isso? Essa é a mãe fazendo isso. A minha pergunta é, ela tem essa consciência de assim, no sentido assim, eu já sofri muito, eu já fui muito judiada pela maternidade, pelo casamento, pela vida. E, a partir do momento agora que eu percebi que as pessoas estão convalescendo da minha dor, da minha tristeza, e agora eu vou poder sossegar, ela tem consciência realmente que, se eu me jogar de uma escada, vão cuidar melhor de mim, ou se vão me tratar melhor se eu ficar em uma cama? Será que ela tem essa consciência? Ou simplesmente é uma dor, é uma depressão, uma angústia, o pessoal que caiu, aqui é o meu retorno, faz parte da vida, a gente está na vida paulista, é raro, mas às vezes acontece. A cara do Carlos. A cara do Carlos caída. Que foi cortado pelo meio, foi a ágata. Eu detesto isso. Opa, agora é aqui. O retorno, faz parte da vida. Agora vou até o meu retorno aqui. Desculpa, o Carlos estava respondendo que é... Que é um panorama da sociedade e tudo mais, e, apesar de não ser funcional, é comum. Apesar de não ser normal, é comum. Não é? É uma reprodução de um sistema onde você existe, existe um genitor e ganha de tudo aquilo. E, continuando a resposta em relação à consciência, consciência é uma coisa que ele se dá em camadas. Consciência se dá em camadas. Então, quando você fala se a pessoa tem consciência, ela tem consciência. Que nível de consciência, que amplitude de consciência aí são outros 500. Como diz o Beto, é outra enfermaria. Então, para esses indivíduos há uma consciência, sim. Há uma consciência muito limitada, da qual eu tenho direito a isso. E eu vou fazer de tudo para ter direito a isso. Ainda dentro desse panorama, é muito comum você encontrar pais, principalmente mães, que fazem de seus filhos um ganhapão, de várias formas. Ou seja, do governo, ou seja, desmolá-los, explorá-los, ou seja, fazê-los trabalhar, tirá-los da escola, fazê-los trabalhar para trazer o dinheiro para elas. Entendeu? Isso não é um perfil anormal dentro da nossa sociedade. Isso é fruto de uma miséria crônica que nós vivemos. Onde você também tem uma questão muito séria, que você tem essa faixa populacional, tendo quatro, cinco, seis, sete filhos, com uma tendência a aumentar dentro desse universo, em contrapartida com outros extratos da sociedade que acabam optando por ter menos filhos e se multiplicam de uma outra forma. a população parece que sofre um empobrecimento com o passar das gerações. Isso é um fato. Mas tem uma coisa também, tem muita mãe que fica tendo filho para no futuro cuidar dela. Isso. Então, seja classe média, alta, baixa, não me importa. Eu, por exemplo, faço de tudo pela minha mãe, de tudo, porque ela nunca me pediu para fazer. Nunca. Minha mãe sempre foi uma mãe que fez filho para o mundo. Os três filhos que ela tem, eu, o Ricardo, o Rodrigo, somos três pessoas diferentes em personalidade, mas com o mesmo perfil de caráter e estrutura de personalidade muito dado pelo meu pai e muito dado pela minha mãe. Eles fizeram filhos para o mundo. Em momento nenhum eu ouvi criança, uma hora você vai cuidar de mim, hein? Essa ausência do pedido faz com que os três filhos façam de tudo para cuidar da minha mãe. E ela fala, me deixa. Então, é uma questão também de muitas mães que manipulam demais filhos depois que começam a trabalhar isso, aquilo. Ah, agora eu preciso, agora eu quero, agora o que é isso? Você criou o filho para ser banco? É, é o... O cara foi trabalhar e teve a vida dele. Esse é um aspecto da mãe narcisista, né? Ela é o centro... Vocês agora vivam por mim. Sim. Me tragam tudo. Me tragam tudo porque eu dei para vocês, vocês têm... Eu dei a vida, né? E é dito como a obrigação, eu dei a vida. Vocês têm a obrigação de me manter. É posto isso... E me manter como eu quero ser mantida. Claro. Não é assim. Não é como vocês podem... Na casa... Não, é onde eu quero estar. Isso eu já vi muito. E aí eu vou te falar, bicho, esses filhos são vítimas. São vítimas. E é muito difícil... Quando essa mãe morre, é um alívio. É muito difícil você ser criado nesse universo e conseguir escapar desses tentáculos, porque isso é muito viscoso. São relações viscosas, não são relações lisas. E é fácil entrar, né? Sim. É fácil entrar no seguinte sentido. Você não percebe a armadilha. Por isso que é fácil. Não é que é gostoso entrar. Quando você já está. Você nasceu assim, né? Você sabe aquela piada que faziam antigamente da mãe judia, da mãe italiana. Se você não comeu, eu me mato. Se você não comeu, eu te mato. Gente, esse é o perfil da mãe narcisista. Ambas. Mãe mediterrânea, mãe latina, é a mãe narcisista. É aquela história, eu te dou duas gravatas. Qual que você gostou? Qual que você está usando? Por que você não está usando a outra? Você me deu duas. Exatamente. Você não gostou da outra, né? Então acabou. Te dei de tudo, te dei a vida. Nove meses. Essa papo de que eu te carreguei em nove meses. Fiz de tudo para você. Olha, nunca, graças a Deus, eu vi essa bobagem. Porque eu tenho que lembrar que você carregou nove meses porque você quis, porque eu tenho que te lembrar que eu não pedi para nascer, caçamba. Você tem que estar lembrando isso. Não, não dá. Então deve ser muito difícil para quem tem. Você tem esse tipo de relação? Essas perguntas são sempre pessoais que saem aqui. Você também... perguntar como é que você se livrou disso. Você é triste, hein? Não, eu ia perguntar como é que você se livrou disso. Porque quando você tem a realidade na pergunta, eu quero saber qual é a sua resposta do dia a dia. Porque aí vira, de fato, uma forma de quem está passando por isso ter um espelhamento correto. Porque é muito complicado. Às vezes é muito fácil para mim aqui falar, manda essa mãe para se casar com quem. É, às vezes... O que eu sempre digo é assim. Muitas vezes, quando o indivíduo vem de uma relação dessas, a melhor forma que ele tem é ampliar a visão dele e criar um núcleo familiar... Longe. Para ele, saudável. Longe, em outro estado, país, se for possível. Mas obrigado pela pergunta. Eu acho que tem bastante... É uma síndrome de Munchaus, ao contrário. Por procuração para vários. E você, quer fazer alguma pergunta? Eu queria saber assim, como fazer para não ser injusto com a pessoa que está reclamando de dor, assim, ou... Para saber a sinceridade... É, tipo, no caso, minha mãe. Minha mãe já faleceu, mas, na época, todo mundo em casa achava que ela... Falseava a doença. Não era sempre, mas... Era muito exagerado. Então, assim, pô... Aí a gente ficava... Eu não queria ser injusto com ela, porque se realmente ela tivesse aquilo... Mas ela foi ao médico, o médico diagnosticou, deu que ela mentiu alguma coisa? Ela estava sempre com alguma coisa. Ou era assim que nem ele falou, que é uma dor em... Como é que é o nome que você falou? Ela estava sempre com alguma coisa... Dor cíclica? É. A dor circulante. O remédio não funcionava, se colocasse o aparelho no ouvido. Eu acho que isso vem de uma depressão. Geralmente, é uma causa, é uma questão psicosomática, essas são mais frequentes, mais fáceis de serem abordadas, e, geralmente, elas têm como origem uma depressão. Uma depressão que faz com que ela necessite desse tipo de afeto. Não é propriamente dito uma síndrome de Munchausen. A gente não pode caracterizar por aí, porque não é uma manipulação tão intensa, mas... Nem tão pensada. Nem tão pensada e, verdadeiramente, sua mãe poderia estar sentindo, sim, aquilo. Aquela dor. Só que eu acho que, também, a sensação de dor é muito particular. Aquilo que a gente chama de sinestesia é muito particular de indivíduo para indivíduo. Existem pessoas que podem passar o dia inteiro com o cinto apertado e elas não se dão conta. Quando elas chegam à noite em casa e tiram a calça, está até um vergão. Elas percebem, nossa, então, isso que eu senti o tempo todo era um cinto apertado. Isso é comum. Ah, eu tenho... Existem pessoas que, por outro lado, conseguem sentir a circulação do sangue no dedinho do pé, que têm uma sinestesia super aguçada. Então, isso vai depender muito de indivíduo para indivíduo. Porém, o que a gente percebe, que as relações exageradas em relação à dor, doença e tudo mais, advêm, na maioria, na grande maioria das vezes, de um problema depressivo, de depressão. Um problema muito maior de fundo psicológico, às vezes, de um processo de luto, do próprio processo de envelhecimento, de um próprio processo físico, de uma dor que real existe, mas que a pessoa hiperdimensiona aquilo. Por exemplo, vários exemplos. Quantas pessoas trabalham com enxaqueca e dor de cabeça? Eu já... Aqui eu já tive enxaqueca de cabeça. A pessoa tem uma dor no joelho, tem um joelho frágil. Mas ela faz tudo com determinado, com uma determinada cautela, inclusive a academia. Ela faz a academia com uma... Ela sabe que ela tem que ter uma determinada cautela. Dói? É, dói. Mas incapacita de levantar e pegar um copo d'água? Não. Agora tem gente que se joga na cama. Tem gente que fica. E a dor tem um pouco isso. Você percebe isso? E quanto mais atenção você der, mais você vai senti-la. Porque todo o foco sinestésico está nela. Então, a gente tem que entender isso. E tem que entender o que, de fato, está acontecendo com aquele indivíduo. Porque também tem pessoas que fazem... Que têm um mal-estar generalizado. Buscam todos os médicos. Nunca encontram a medicação. Entende? E vivem com isso. E aí você vai descobrir que ela tem um problema crônico, geracional, de depressão na família. Pais depressivos, mães depressivas, e com outros transtornos que antigamente não eram diagnosticados. Então, eu acho que hoje a gente tem... Hoje a gente tem mais essa possibilidade de um diagnóstico mais eficaz. E a área médica é muito mais hoje habilitada a percepção das questões psicossomáticas e do encaminhamento a um psiquiatra e, posteriormente, a uma terapia com um psicólogo. Hoje é muito mais perceptível isso, por todas essas capacidades diagnósticas. Então, acho que falta também um pouco isso, sabe? Da vivência de um olhar mais sistêmico do clínico, que consiga alinhavar e não tratar só a dor aqui, ou só ali, ou só aqui, mas uma questão mais total. É aquela velha história, fazer uma consulta de uma hora e meia para o médico conhecer a sua vida, te perguntar como é que você faz. Aí o pessoal fala, eu vou ao convênio, e por que eu vou pagar? E isso é uma questão que eu recebo muito, tá? Por que eu tenho que pagar um médico particular se eu tenho um médico do convênio? Não, tá bom, é sequência, é uma consulta sequencial. É uma coisa específica. Você está na sequência de um tratamento? Não. É a primeira vez que você sentiu isso, que você está indo no médico? Então, assim, vai no... Ou então vai no teu... Do convênio, mas também, se possível, tente passar num médico, num clínico, num bom especialista que vá entender você como um todo, que vá fazer essa sessão de uma hora, uma hora e meia, que é importante levantar várias questões. Porque na anamnese de um clínico desses, ele não vai por protocolo. Sentiu dor, vai para cá, vai para cá. Não tem um esquema protocolar. Ele tem um pensamento clínico. Não é? Por exemplo, hoje em dia... Eu vou te dar um exemplo que é... O que é um pensamento clínico, tá? Hoje em dia, o idoso que começa a apresentar senilidade, ele vai para um médico, e o médico segue um protocolo. É muito difícil um médico que pede exame de sífilis para o idoso. Sendo que um dos grandes motivos de demência pode ser... Há quanto tempo que essa pessoa não faz exame de sífilis? Ah, não, ela nunca fez. Então, peça. Porque pode ser um problema de senilidade, de demência, de uma sífilis no estágio terciário, que ele não percebeu até agora. Interessante, verdade, eu ouvi isso também de um médico. Entendeu? Ainda mais dependendo da idade, é bem o momento da sífilis lá atrás. Exatamente. E passou a primária, a secundária. Apareceu uma ferida, não viu. Depois apareceu umas manchas, achou que era uma batida, uma porrada. Passou e ela teve um desenvolvimento muito único, muito particular naquele indivíduo e virou um terceiro grau de uma sífilis neurológica que está aparecendo agora em termos de uma demência. Pode ser sífilis. Então, sabe, isso, só um médico com um pensamento muito generalista, clínico, sistêmico, consegue juntar vários sintomas e caminhar nessa investigação. Então, isso é necessário. Então, eu acho que as pessoas deveriam lidar de uma forma melhor com a saúde preventiva e com o diagnóstico, que isso faz toda a diferença no tratamento de qualquer questão física ou psicológica. Agora, lembrando sempre o seguinte, aceitar a terapia é sempre muito desafiador, nesses casos que a gente falou, porque o paciente começa a criar uma luta com o psicólogo. Ele cria uma luta com o médico. Quem sabe mais? Quem manda mais? É uma luta de autoridade. Então, esses pacientes são refratários por conta disso. Muito bem. O Ulisses Campbell está aqui na live, falando que é... Estou tentando achar ele aqui até. O Ulisses Campbell mandou beijos. Beijos, Ulisses Campbell. E um beijo para o Ulisses. Estou com saudade. Ele foi para Brasília, não o vi neste fim de semana. Ulisses, ele não está aí conseguindo se mandar entrar no superchat. Não sei porquê, no superchat não, no chat da live. Falei, você está inscrito? Mas ele é inscrito. Você está inscrito? Ele é membro. Você estava com a Rosângela? Não. Então, ele falou aqui que ele... Não, membro não precisa ser para comentar. Ulisses, você acabou de se inscrever. Tem que esperar cinco minutos. Espera, eu tenho certeza. Ulisses, beijo. Amanhã tem live com o Ulisses. Ele não era inscrito? Olha, revelante. Ele não devia estar inscrito. Ulisses, amanhã temos live com o Ulisses. Câmbio às 12h30 da tarde. Que eles adorem. Eles estão com a vida tão boa que eles achavam que eu já era quarta. Não, porque só uma pessoa com a vida em paz para não saber que dia é hoje. Não é? Adorei. É verdade. Essa é aquela coisa da Alton Abbe. Quando fala, isso vai ser no fim de semana. Daí a Condessa vira e fala, mas o que é fim de semana? Porque para ela, todo dia é igual. Ela é uma Condessa. Vários week-end que ela fala. Isso é maravilhoso. Aquilo lá é fantástico. Vocês são a minha Condessa aqui. Porque eles chegaram achando que era quarta. Achei maravilhoso. Ulisses, agora eu vou fazer aqui. Ele não para de me mandar falando que ele está inscrito. Está inscrito, menino. Agora, o que você fez? Ele está bloqueado? Não. Vamos aqui. Para as nossas... Amo esses dois, falou Aline Santos. Auli Elis, membro, mandou um beijo. Beijo para a Aline. Mando para a Olê. Eu comecei pelos últimos. Entrou aqui com tudo. Espera aí. Meu Deus do céu, me perdi tudo aqui. Achei. Aqui, Flávia... Não, hoje não é quinta. Hoje é terça. Eu quero terça. Ih, meu Deus do céu. Hoje está aqui. Ai, minha mãe. Espera aí, gente. Hoje travou. Aqui. Aqui. Fui. Suzana. Beijos para a Suzana. Ela fala que o canal está melhor que o... Investigação Discovery. Muito obrigado. Opa! Muito obrigado. Fiz muita série para o... Fiz muita série para a Investigação Discovery. Renata Rosa. Boa tarde para os dois homens mais elegantes do YouTube. Viu que a gente está? Uau! Tom, sultom aqui. Estamos aqui. Ela esteve aqui no dia 23 de janeiro. Quer voltar na Super Live do Milhão. Pois já estou com saudades. A Renata Rosa. Eu lembro dela. Ela estava aqui. Quero o livro também. Quer tudo. Um beijo, Renata. Um beijo grande. Obrigado. Paulo Alonso. Oi, amores. Bom ter vocês em minhas tardes. Trabalho. Mais animada. Me divirto com vocês. Mesmo sendo assuntos tão sérios. É verdade. Eu acho que a gente fala de uma maneira que a pessoa não fica pesada. É o que eu quero. A gente tenta. É o que eu mais quero. Ontem eu falei com os meninos lá do Minuto Jovem. Eu falei. Eu acho que o canal está indo porque a gente criou uma energia. energia é tudo, assim, da equipe, de vocês, de vocês, de tudo, que é uma energia que a gente conversa sobre o comportamento. Mas não precisa ficar na tristeza. Você consegue maratonar. Você consegue ver vários dias. Não fica tudo pesado. Ninguém quer ser dono de nada, da razão de nenhum. A gente só traz as coisas para serem faladas. É, tem que deixar as pessoas falarem, e ouvir, e perguntar. E o fato de vocês estarem aqui também é muito bom. É sempre bom. Nessa interação. Às vezes vocês fazem perguntas que... E o povo de casa, o público, fazem perguntas que complementam muito. O que está falando? O Ulisses ali não aparece para mim. Isso eu tenho que esperar ali. Vai aparecer o chat do Ulisses? Tá. Vou ficar. Vai falando aí, menino, que eu estou conseguindo ver você aí. Eu não. Espero o chat do Ulisses. Entrei para ver se estão falando mal de mim. Mas sumiu. Aru, sumiu. Entrou e saiu a mensagem do Ulisses. Pelo amor de Deus. Ela fez assim, assim. Olha, Ulisses. Entrei para ver se estão falando mal de mim. Minha orelha está quente. Nunca falamos mal de você, Ulisses. Você está louco. Minha orelha está quente porque ela é grande. Ulisses do céu. Ulisses, manda um áudio aqui convidando as pessoas para verem a sua live amanhã. Eu já ponho aqui. Mariana Cieiro. Trabalhei como enfermeira no maior hospital infantil do sul do Brasil. Olá. Nesses casos de crianças doentes e a causa é a síndrome da mãe. É mais comum do que pensamos. A enfermeira sabe disso, não é? Sim. A enfermagem, às vezes, até mais do que o médico. É um coração, um pouco mais com o médico. Porque são elas que cuidam da lida, né? Exatamente. Regiane MG da Silva. Oba, consegui estar ao vivo. Oba, quem diz aqui é a gente. Brigadão. Um beijo. Pamela Araújo. Beijos. Moni Araújo. Obrigada por sempre compartilhar o conhecimento. Muito obrigado. Mano um beijo. Júlia Freixo. Beijos. Elaine Brick Germiniani. Beto, doutor Carlos, grande beijo. Adoro esse canal, só sucesso. Muito obrigado, minha querida. Só tenho a agradecer. Carolina Moreira. Deve estar lá na Europa. Está na Alemanha. Na pandemia, uma mãe matou os cinco dos seis filhos. Depois tentou se matar jogando-se na frente de um trem. Não morreu e está preso. Meu Deus do céu. É aquela coisa. Uma pena que no SUS não existe medicina preventiva. Difícil achar um profissional disposto a ter esse olhar. Diz Thay Rodrigues. Não tem medida. Não, eu acho que você está enganada. Tem sim, Thay. O SUS é basicamente medicina preventiva. Quando você vai lá tomar vacinas, quando você vai lá fazer toda a tabela da tua criança, tudo mais, isso já tem um caráter preventivo. Mas ele tem um clínico geral que eu posso ter como preventivo? Vou lá e faço exame? Pode, claro que pode. Você pode não só no SUS, como nas universidades e tudo mais. É que o que acontece é que a demanda é muito grande. Então, isso vai variar muito da localidade que você vai estar. Mas a ideia de fortificar o SUS, com todas as campanhas que tem, é justamente essa. Então, a gente tem que lembrar, principalmente, que a campanha de vacinação é, em si, uma campanha preventiva. Tudo isso que tem que ser falado hoje, atualmente, agora, sobre dengue, são campanhas preventivas. É que as pessoas não fazem. Elas não entendem que não ter criador do mosquito em casa é já uma campanha preventiva. Isso já é prevenção, gente. Então, existe a grande diferença da saúde do SUS com a saúde nos Estados Unidos e na Europa é justamente o caráter preventivo que ela tem. Porque, se ela não for preventiva num país como o Brasil, a gente já estava morto. Aru, encerrou o superchat? Está encerrado, não é? Está. Só porque estou vendo que estão chegando mais coisas aqui. Ariane Diana. Aqui nos Estados Unidos, as pessoas estão tratando a Gypsy como uma super-star. Gostaria de saber a opinião do Dr. Carlos sobre por que as pessoas viram fãs da Gypsy e de outros, que seriam outros criminosos, porque elas seriam. Mas acho que a Gypsy é uma casa à parte. As pessoas viram fãs de muitas coisas que a gente não consegue entender, na verdade. É que a Gypsy, cara, ela é uma grande vítima daquela mãe maluca, doente do mal. Eu acho que todas as pessoas que fogem um pouco da curva, que saem um pouco do padrão comum, elas tendem a criar, e que a história venha a público de uma forma tão dramática ou tão autorrealizadora ou tão empreendedora, elas acabam virando um modelo, elas acabam virando um símbolo de admiração. É um abuso familiar, não é, Carlos? Quando você é abusado dentro da sua casa, pela sua mãe e pelo seu pai, você tem uma empatia maior pela pessoa. Assim como os irmãos Menendez, acho que se o julgamento fosse hoje, eles teriam sido inocentados, porque eles falam de abuso infantil antes mesmo de se falar disso, como a gente fala hoje. E você tem uma coisa... Ela foi maltratada, essa Gypsy, pela mãe dela? Pela mãe dela, dentro da casa dela. Ela só tinha uma porta de saída, a morte daquela mulher do mal. Não tem o que fazer. Aquilo ela não tinha como viver. Mas ela faz uma pergunta interessante. Olha que horror, falando isso. Mas é real mesmo. Mas por que também os assassinos viram... Aí é uma Suzane. Uma Suzane, o maníaco do parque. O maníaco não é um grande... É, ele tem as cartas de paixão. O maníaco tem as cartas de paixão. Eu acho porque as pessoas, aquilo mobiliza por ser muito diferente de tudo que a gente viu. Olha quase como uma ficção. Quase como uma ficção. É um doido que não pode ser real. Sim, é quase que uma ficção. É como se você tivesse o poder de estar vivendo uma ficção, amando alguém da ficção, idolatrando a ficção. Que é aquela coisa do astro. Que você ama ele pelos papéis que ele representa. Então eles tinham muito essa coisa que na televisão teve muito também. Não só no cinema. A determinada personagem fazia sempre um determinado tipo de papel que ela fazia muito bem. Então as pessoas têm uma projeção em cima daquilo. A Dett Reutemann apanhava na rua. Coitada de Beto Segal. Aquela xingada. Porque as pessoas achavam que ela era a Dett Reutemann. Só que a Suzane no caso não é uma personagem. É uma pessoa real. Você sabe que as pessoas acham que eu sou o Dr. Carlos, né? Um beijo, Ariane. Mafia 8277. Um beijo a vocês. Dois beijinhos. Dá uma falda de Berlim. Um beijo. Olha, muita gente de fora hoje. Berlim, Berlim. Mari Klopfer. Nutri para existir. Um beijo virtual e logo darei. Um beijo ao vivo. Oba, Mari. Venha. Beijo. Soraya Campos. Beijo. Thalita Gonçalves. Piguine. O Pidini. Eu só quero atenção se for para ganhar o sorteio. Tenho muita dota dessas crianças que tiveram a infância e a vida roubadas por essas genitoras. Total. Cássia Valéria. Laís Cavalcante. Beijos. A Laís fala que segunda vez acompanhando ao vivo. Muito obrigado, Laís, por estar aqui. Muito obrigado. A Mafia 8277, que é a Mari de Berlim. Não é isso? É Carlos mais Beto, igual cultura e sabedoria e respeito. Olha. Cultura, sabedoria e respeito. Gostei. Obrigado, Mafia. Um beijo. Vote em mim. A Bianca Ribeiro. Beto, parabéns pela live de ontem. Doutor Carlos, adorei a gravata, me lembrou uma pintura. Beijo, querido. O PS nunca mais errou. É Bianca assim, porque vocês chamaram de Bruna aqui, porque aparece uma Ribeiro aqui. É que eu estou todo em Van Gogh. A live de ontem, acho que é lá no Minuto Jovem, foi divertida mesmo. Percebeu? O quem? É Van Gogh. Olha que danada. Eu não tinha olhado, não. Danada. A Bianca ainda fala, Beto, parabéns pela... Ah, é mesmo. Um beijo. Rosi Satelli. Sou membro a partir de hoje. Oba, obrigado. E mereço ganhar o sorteio. Eu amo a gente. Obrigado, minha querida. Seja bem-vinda. Cássia Valéria. Doutor Carlos, elegantíssimo, a Lavangog. Priscila Pereira. Cheguei atrasada por carência. Meu ex me traía e me isolou na minha família. Estou livre um pouco mais de um ano. Analisando os 15 anos juntos, vejo o quanto ele foi manipulador passivo-agressivo. Essas são as relações abusivas. É muito interessante, quando a gente vê isso, o tempo que eu já percebo, que causa até um certo espanto. 15 anos, 12 anos. 15 anos, 12 anos, não são 12 meses, nem 15. É um tempo bastante grande. É interessante entender como essa pessoa... E aí eu faria assim, a gente quer entender a relação abusiva, a gente quer entender a manipulação do outro, ok, é sempre muito interessante. Mas também é muito interessante observar... a cabeça do abusado. Claro, mas é um encaixe. Por onde ele andou esse tempo todo e o que ele viu e não quis ver. Porque ele viu muita coisa que ele não quis ver. Quais foram as condescendências que ele fez? Mas é um vício, não é, Carlos? O abusador, ele vicia o abusado. Não. Então, mas até essa adicção, esse vício tem que ser visto. Claro. Porque também prova uma passividade muito fora do normal. É aquilo que eu digo sempre. Ingenuidade demais, depois de certa idade, é perversão. Mas a Priscila, ela tem uma coisa que ela conseguiu se ver. Tem gente que não consegue se enxergar e não percebe, ou até sabe o que está, mas não consegue sair. Às vezes tem que chegar em um ponto extremo. Sim. Um beijo, Priscila. Que bom que você saiu. Beijo, Priscila. Angela Oliveira, Henrique. Olha, Angela aí. Beto, querido, passei em História na USP. Oba! Parabéns. Adoro. É um curso que eu teria feito hoje. Eu também. História e Letras. Eu queria ter feito um dos dois. Curso Vespetti. Ai, que delícia tarde. Assistindo ao vivo enquanto posso. Daqui a pouco você só vai poder assistir gravado, mas por um bom motivo. Depois nas férias volta a ver ao vivo. Ansiosa pela possibilidade de ver a dupla do céu ao vivo. Vamos torcer logo aqui. Um beijo. Priscila, estou com o Dodó aí hoje. Estou conseguindo acompanhar ao vivo pela primeira vez. Está vendo? Ficou doente, mas está conseguindo ver a gente. Um beijo. Emely Soares. Beijos, Daniela Lindinal. É a síndrome antiga, mas tem a sensação de que está sendo mais usada nos últimos tempos, de uns 10, 15 anos para cá. Eu acho que está começando a ser mais conversado e mostrado. Mas conversado e mostrado, não se falava disso há um tempo atrás, assim como também o transtorno borderline e as personalidades narcisistas, não se falava. Zaira Sena, trabalhar, ouvindo vocês, agradável e instrutivo. Muito obrigado, querida. Maria SF deu uma assinatura de presente. Muito obrigado. Andréa Lemos. Beto e Carlos, amo vocês. Manda um beijo para o Uberaba. Beijo para o Uberaba. Beijo, Andréa. Andréa TM deu uma assinatura. Muito obrigado. Valéria Soares, vocês arrasam. Super dupla. Primeira vez que consigo ver ao vivo. Um grande beijo. Para mim e para tudo aqui. Muito obrigado, Vânia. Rosângela Feliciano, vamos ver se ganho algo de aniversário. Oba, parabéns antecipado aqui. Um beijo grande. Marceli Silveira, Marceli, o tema de hoje é interessantíssimo e muito complexo. Pode-se ter esse distúrbio e ser border também. É o que você já falou durante a live toda. Giorgia Stecconi, Dr. Carlos, existe alguma abordagem de terapia mais indicada para pessoas com borderline? Existe. Existe uma abordagem que eu adoro muito. Que eu tenho estudado muito ultimamente e tenho percebido que está convergindo muita coisa para essa abordagem. Que é a abordagem cognitiva. Ela acabou de falar que ela está tentando a cognitiva comportamental. Exatamente. A cognitiva e a teoria dos esquemas, que a cognitiva também trabalha. Então existem vários terapeutas que estão trabalhando com esse, não é bem um mix, mas essa pluralidade de abordagens que estão convergindo para uma coisa mais moderna dentro das neurociências. Mari Sullivan. Eu tenho doença psicossomática devido à hipocondria. Tudo começou depois da pandemia, temos as piores doenças e acabo sentindo sintomas. Mas ela ter essa consciência já ajuda a buscar uma possibilidade. Sim, já ajuda muito, porque vai, inclusive, esse relato que ela vai fazer para o médico vai ajudar muito, inclusive, para que ele trabalhe junto com a medicação específica, uma medicação psíquica, uma medicação psiquiátrica. Quando a gente fala que é medicação psiquiátrica, pelo amor de Deus, por favor, ampliem suas mentes. Ninguém está falando de camisa de força ou de remédios, camisa de força química, como o Aldol e aqueles remédios do passado. Hoje, a medicação psiquiátrica é extremamente efetiva e bem-vinda e completamente útil para esse tipo de abordagem, de tratamento. Muito bem. Renata Souza, trabalhando e assistindo a essa dupla incrível. Obrigado, meu querido. Um beijo. Vivi Dornelis, querido Beto, doutor Carlos, um grande beijo. Beijos, Vivi. Amanda Bloeme. Doutor Carlos, se observarmos alguém próximo com alguma síndrome grave que apresente risco para ele próprio e para as outras pessoas, o que fazer? Procure o SUS, procure o CVV, tente encaminhar essa pessoa para algum grupo de... Tem os CAPs aí, os CAPs fazem um trabalho muito bom, apesar das prefeituras muitas vezes não têm. O CAPs em si, os profissionais que estão lá sempre têm muita boa vontade em atender. Karine Nantes, estou aqui assistindo vocês com crise de ansiedade. Oh, meu Deus. Oxi. Respira aí. Vamos lá. Espero que você esteja agora com um pouco menos, Carolina. Um beijo grande. E a Carolina também deu uma assinatura de presente. Muito obrigado, Carolina. Um beijão. Suzane Lima. Beijos, beijos. Cláudia Prado. Existe diferença da hipocondria e da síndrome de Munchausen? Uma pode ser consequência da outra? Não. Ela é lá de Rio Branco, no Acre. Não. Não. A hipocondria é uma coisa. A síndrome de Munchausen, ela é deliberadamente manipuladora. Samara Radassa, Radassa. Boa tarde, meus lindos. Beijos sonores, doutor Carlos. Chego a pensar muitas vezes que eu poderia ser borderline. Me policio e tento não ser surtada. Me sinto muito culpada. Tem que procurar terapia. Não adianta. E quando não tiver mais nada para fazer, por favor, segura na mão de Deus. Deus é bom. Quando você não conseguir, se tiver aí no desespero, numa ansiedade, que teu terapeuta não puder te atender. Reza. Reza, ora, segura na mão de Deus. É. Tiziane Auskia. Hoje ganhei esse livro, doutor Carlos, tira meu nome aí. Beijos. A live estava espetacular. Muito obrigado. Beijo. Karen Inayé. Inayé. Karen Inayé ou Inayé. Jesus, vou cuidar quando falo que quero fazer tudo quanto a exame. Não, quando você começar a falar dessas coisas, eu vou dizer, não, eu não tenho isso. Eu gosto de fazer exame. Eu adoro fazer preventivo. Eu detesto dor. Eu, se qualquer coisa for para o médico e já vou, eu não estou afim. Entendeu? Eu pego as coisas no começo. Não, gente, é uma coisa, é um check-up preventivo, outra coisa é ter um desejo de falar, enfia o tubo aí para ver. Não, eu quero. Priscila Marim, mais uma live com os melhores beijos sonoros. Obrigado, Priscila. Olha o beijo. Luciana Camargo, Berto do Céu, estava assistindo você no Minuto Jovem, agora ia trazer. Ah, mas já chegou, está ótimo. Isso que é importante. Um beijo. Beijo Calgary. Calgary, sei lá onde. Calgary. Calgary. Deve ser que é no... Um beijo, Luciana Camargo. Paula Alonso. Paula Alonso. E as mães que fazem das filhas mini-peruas que vestem e permitem make-up para a criança como as adultas fossem? Essas são que tipo? Conheço, inclusive, que não conhece a neta até hoje e não admite ser chamada de vó, porque se diz muito não. Nossa, que horror. Você viu isso? Mas o que é isso? Isso daí é narcisista, não é? Que está em competição com a filha. Olha eu já diagnosticando. Opa, que eu estou lá. É, mas, gente, narcisistas são insuportáveis. O narcisista, a gente tem que entender também que está, no meu modo de entender, ele tem um espectro mais e menos, tal, alguns tipos, né? Desde aquela que centraliza tudo nela, como aquelas que centralizam tudo no filho eleito, que eles podem tudo. Sabe aquela mãe que ainda levanta da cama e vai fazer batata frita para o filho quando ele chega às três da manhã na balada? Isso também é um tipo de mãe narcisista? Não, é um tipo de mãe que está fazendo um péssimo filho para namoro futuro, seja com homem ou mulher. Que tudo está bom. Ele vai querer isso. Tudo que o filho faz está bonito. Não é coisa mais linda. O filho é delinquente e está bonito. É o meu bebê. Ele tem 36 anos. É o meu bebê. É o meu bebê. É o delinquente. Vai gerando o irresponsável. O meu bebê. Que bebê, garoto? Tem 40 anos. Levanta essa bunda. E vai dar descarga. Tem gente que não dá descarga. E chama a mãe. Mãe, não dá descarga. Tem gente que não liga a água do box, o chuveiro do box. Chama a empregada para fazer. Não, e faz barba e larga lá, espelho tudo. Ah, uns porcos. É uns porcos. Fica com aquelas cuecas tudo suja. Ai, olha, eu tenho uma raiva disso. Porque isso para mim é culpa da mãe. E está criando um monte de idiota para o mundo. É claro que é culpa da mãe. Que o cara vai para o trabalho e é um idiota. É claro que é culpa da mãe. Ele é um puta do machista. Idiota feito por ela. Se ele for hétero, coitado da namorada. Que provavelmente essa mãe vive uma relação abusiva de algum modo com o pai. E repete para o filho. E repete para o filho. E confirma para o filho que ele tem que ser assim. Exatamente. Olha, eu vou ler aquele ali que eu acho que o Aruca é que eu leio. É isso? Me foi receitado o Hadol. Ih, agora que eu fui? Bé, estamos no seu canal. Você é tatuadora e vejo seus vídeos no estúdio de tatu. Alertando os clientes. Oba, a Sarah Becker. Um beijo, Sarah. Que tinha um anterior que estava horas ali. que alguém dá um remédio de Hadol. Que é uma coisa de... Adol. 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 Chaltão comigo, garoto. Eu chamo a mãe narcisista que você vai ver só. E que... Por que que deram o remédio de Pax para a pessoa, gente? Eu não entendi. Também não. Vamos ver se está aqui. Beto, não conta histórias sem nome. Me dá ansiedade. Sou curiosa. Vou ter que comer um chocolate. Ai, come. O chocolate é sempre muito bom. Aliás, ninguém é um chocolate maravilhoso. Vocês trouxeram beijos para você e para o Dr. Carlos. Da Núbia Mello. Um beijo, Núbia. É uma coisa que eu não falo, não. Adalberto Medeiros. Cheiro para vocês dois. Manda beijo para Mayara e Giovana. Cheiro. Beijo, Mayara e Giovana. Mayara e Giovana. Deve estar lá no Nordeste. Agora eu adoro quando eles falam o cheiro. Cheiro. Eu acho o Nordeste... Tem uma forma de falar que eu amo. Não é à toa que é Oriano Suassuna, Caetano. São de lá. Gil. É uma coisa. Dorival Caymmi. Jorge Amado. É uma loucura que eu vou... Aulelis. Ligia Fagundes. Não, Raquel de Queiroz. Raquel de Queiroz. Acho que a Ligia é paulista. Não, Raquel de Queiroz. Aulelis. Beijos. Aline Santos. Amo esses dois. Oba, beijos. Tai Rodrigues. A gente falou que era do negócio da preventiva. Selma Giades. Oi, amo vocês. Até que, enfim, consegui pegar uma live. Eu agora fico estudando comportamento de todos. Tem me ajudado, pois sou uma espécie... Que eu não entendi aqui. Mas é, acho que a gente... Que é isso, levantou ali. Não, é pra cálcio. Que eu acho que estou aprendendo aqui. E chegamos ao fim do Super. Tem mais algum Superchat? Que não foi de casa? Não. Foi, né? Tudo. Aru, aí, Goldschmidt. Vamos para o sorteio? O Aru está com medo de vir aqui, que você ficou dando bronca nele. Não, o Aru está gritando lá. Vem hoje você, Aru. Não, vem a Roberta, que nunca está aqui. A Roberta veio nos visitar. A Roberta agora só trabalha remotamente, lá de Alphaville. E eu fico olhando o tempo inteiro para o meu monitor ali. Só que eu tenho um monitor aqui, pelo menos. Só que tem um Super dela aí. Cadê a Roberta? Ah, chegou. É papel ainda? Ainda é. A gente está fazendo o teste para o... Ai, Roberta. Manda um beijo para todo mundo. Beijo. Ainda é papel. Acho que a semana que vem já vamos testar o eletrônico, o sorteio. Eu gosto do papel. Eu não sei. Vou pensar se coisa eletrônica aí. Tá. Vamos lá. É um só? É um só. Só porque você não gosta. Ai, que viadagem, meu Deus do céu. Vamos ver. Amanhã tem live com o Lice, Esquita tem live com a Rosângela, hein? Nossa senhora, eu estou péssimo de costas, hein? Não, eu estou bem até. Ela vai. Ok. Verônica Estrela. A gente tirou ela? Verônica Estrela. Não, eu não lembro. Verônica da Estrela. Não, aqui está aí. Verônica Estrela. Não existe o... Tira a cabecinha, coração. Aí. Verônica, a boneca da Estrela. Foi? É que aqui eu estou atrasado. Então, posso dar andamento aí? Então, tá. Olha, muito obrigado, mas eu adorei a live. Você estava muito inteligente hoje. Oh, meu querido. Oh, meu querido. Oh, meu querido. Agradeço ao meu pai, à minha mãe, aos astros. Agradeço a eles. Agradeço a eles. Agradeço a eles, Carlos. Hoje você estava muito danado na inteligência. Eu tomei muito oxigênio. Ah, louco. Pelo cordão umbilical. Muito obrigado para a Rosana e para o Sérgio, por vocês terem estado aqui. Obrigado, meus queridos. Boa ida para a Itália. Aê. A Itália é linda. Você é de São Paulo mesmo. Ah, então a gente continua por aqui. Aru, meu amor, muito obrigado. Um beijo. Um beijo para o Saulo. Um beijo para o Ronald. Beijo para a Roberta. Beijo, turma. Cadê que vocês não cortaram aí para dentro quando eu chamei? A Agatha está ali também. Cadê a câmera? A Agatha que quase pôs tudo a perder. Agora estou atrasado, estou com delay, mas eu quero ver daí. Um beijo para a Roberta, que é sempre bom tê-la aqui conosco. A Agatha que está ali de cabelos cortados. Chegou toda, toda. Olha ali. Em breve, amanhã tem live com o Ulisses, às 12h30 da tarde. Quinta-feira live com a Rosângela, às 12h30 da tarde. Semana estamos tudo que é live. E tem vídeo todo dia. Estou construindo um especialão para carnaval. Para quem não curte tanto carnaval, vai poder se divertir vendo os crimes. Mas tem um especial também com carnaval aí. Obrigado e até amanhã. Beijo. Corta.